ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, já estão vivos vocês? Nada, ainda tá abrindo esse lives aqui, é uma aí que não é assim, é assim que funciona as coisas, eu tô vivo aqui já, mano, PC da Xuxa aí, vou te contar, viu, finga não, mano, é o que tem pra hoje, deixa eu ver se tá ligado a face, tá ligado a face? Eu fui ver o preço da placa de vídeo que eu quero comprar, mano, com a da Black Friday, eu quero a 1.060 de 6GB, mano, por causa da Black Friday, tá chegando a 1.800 até, é louco, muito caro, aí tá muito caro mesmo, configurando aqui, pra você passar o jogo, tudo, demorão, viu, já atrasamos 3 minutos, mas você vê, esse tempinho todo aí eu consegui fazer a thumb, já publiquei, já postei, já tá lá, já tá o Stream Lab, já tá a Facecam, tá abrindo o jogo. E cadê, cadê a eficiência? Isso tinha que tá pronto ontem. Ah, pô, o som do jogo tá mal alto, mano. Todo mundo. O som do jogo é, já chega com um grito na orelha já, mano, você tá maluco. Todo mundo, todo mundo. Caraca, mano, NVIDIA, NVIDIA. Aí vai eu, né, eu tô jogando com uma MD, chupa. Beleza, é, tá, abriu o jogo, deixa eu só selecionar aqui no Stream Labs pra ele pegar o game, né, porque... Tem invite. Caramba, já tem invite aqui? É muito rápido. Mano, o Kami falou ali, quero ver tiro. Eita, na sua? No compartilhamento que eu fiz ali no Facebook da sua. Ah, então fala pra ele entrar na live, pô. Calma. Relaxa, ele tá tudo bem. Eu spamei convite aí pro Andy. Eu vi, eu subi um monte aqui. Vou compartilhar aqui, nossa. Nossa, tá horrível. Tá horrível, tá horrível. O gráfico? Nossa, peraí, gente. Tá em 166p. Nossa, senhor. O nosso veio a 480p. É, 480p, pelo menos, né? Ah, mas eu joguei no gráfico bom. O que tá acontecendo? Ah, não, peraí. Eu ia pegar uma fotinha de Borderlands e postar ali na minha página. Nossa, 480p, ele ligou. Bom, galera, estamos só esperando todo mundo estar pronto pra começar a live aí. Estamos esperando o Andy passar a maquiagem dele. Borderlands. Engraçado, o Kira comentou... O Kira, ó... O... O Kami comentou, kkkkkkkkkkk, mas é que pra mim, no meu chat, não apareceu. Não apareceu? Não. Eita. Ele comentou... É que ele tá comentando no link que eu compartilhei. Ah, ele comentou na sua agora também, né? Ah, sim. Nossa, agora o jogo ficou tudo errado aqui no Stream Live. Tá uma delícia. Eita, nois. Esse aqui é cara preparada, hein? Não, é porque o jogo liga em 480p, aí você tá ligado aqui, velho. Ele comentou, ele colocou um sorrisozinho. Ah, jogando, você disse. 3, 2, 1, X está seguindo no vídeo. Obrigado aí pelo follow, mano. Peraí que a gente já começa. Caraca, mano. Muito rápido. Nem ligou o jogo. A gente ligou. Faz tempo já. Caramba, mano. É você que tá demorando. Tô esperando aqui o Mano End com a maquiagem. Quero dizer, terminar de configurar os sistemas. Jogar online. E aí? Cadê? Entrar no jogo. Vou te mandar de novo. Vou te mandar de novo. Oléa. É o nome do jogo aqui. Oléa. Tem 3 pessoas. Tá, você me convidou. Tá carregando já. Onde jogo? Que eu entro aqui pra ver. Amigos. Tá, mas... Eu recebo o convite, mas dentro do jogo não tem onde eu entrar. Tem que sair mesmo, lá. Se você clica na mensagem que o Paulo te mandou, ele já te manda direto pra sala, mano. Mandei de novo. Ele já te manda pra dentro do jogo e direto pra sala. Clica lá. Vai ter o botãozão escrito jogar. Só clica lá. Ok. Ele não te mandou direto pro jogo? Não. Você clicou aonde, Andy? No botão jogar. Aí, você tá na sala. Agora você tá na sala. Ah, mas aqui pra mim não apareceu nada. Você não pode se ver na sala. Agora apareceu. Agora apareceu. Selecionar personagem. Eu sou caçador. O Paulo Henrique é a sereia. E você tá como soldado. É tipo padrão. Você pode escolher o personagem. Selecionar personagem e escolher o seu. Pode ser a sereia também? Todo mundo começando no nível 1, né? Já tava com esse personagem. Já tá upada. Tô zoando. Vou escolher outro. Vai. Vou escolher outro aqui. Ah, soldado. Vai. Vou dar tirinhos. Não vou preparar nada não. Só vai. É, finalmente o Andy conseguiu. Olha aí. Oh, bem-vindos aí a minha live. Salve, salve. Bem-vindos. Bem-vindos? Estamos ao vivo? Ao vivo! Nossa, câmera tá rara, hein? Eu tô em live agora. Essa câmera tá rara. Eu em live. Todo mundo em live. É. E aí, Manu Kami. Agora eu chamei certo. Não chamei de Rodrigo, né? Manu Kami. Ô, Manu Kami. Aproveita e compartilha. Eu sei que você não compartilhou ainda, hein? Olha lá. Eu sei que você não compartilhou ainda. Nós estamos ao vivo, geralzinha. É, então... Dê em vermelho aí e vamos caçar. Peraí, peraí, deixa eu só dar uma... Peraí, eu preciso arrumar uma coisa aqui. Peraí, 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 peraí. Fiz um fim aqui no meu computador que eu não sei o que que é. Preciso arrumar um negócio aqui. Aumentar que vocês estão falando bastante, eu tava calado. Eu tava já só arrumando a voz de vocês aqui. Eu também tava arrumando a voz de vocês. Vocês estavam falando mais do que eu no game, mano. Deixando o volume certo e tal. É, de vocês tá normal. E pelo que eu tô vendo ali na variação, tá de boa. Tá de boa aí, ô... Só, mano, Kami? Dá aquele feedback, por favor. Fala, mano, Pika Wood. Borderlands, sério? Eu não esperava isso. Eu amo esse jogo. É Borderlands, mano. Borderlands, mano. Borderlands, mano. Borderlands. Que nem o Andy falou. Borderlands, mano. O que eu tenho que fazer aqui? Você e o Pancada tem que iniciar ali, velho. Iniciar o quê? Não tem o botão iniciar aqui? Não. Como assim? Não tem o botão iniciar. Não, não é iniciar, não. Em português ele tá com outro nome. Peraí, peraí. Tô voltando pra... Preparar. Isso. Então, preparar. Tá tranquilo? Valeu aí pelo feedback, ô Kami. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por ter acompanhado essa humilde live de algumas coisas, caçando algumas coisinhas. Live tripla hoje, hein? Live tripla. Um na Twitch, um no YouTube e outro no Face. A minha no YouTube é porque eu tava com preguiça de fazer os vagos mesmo. Cadê meu chat? Eu falei, já tá configurado? Vai aí mesmo. Vamos lá, agora vai. Agora vai. Tomar meu teclado aqui. Mano, o Andy é o único que vai pro controlão mesmo? Pois é. É, porque meu mouse aqui, vixi, esquece. Eu sou pra jogar o Totlight. Nossa. Aí não rola, aí não rola. Não, porque todo mundo deu vermelho, né? Então, jogar partida. Bora. Todo mundo aí indo pra área de Badlands. E aí, Mano Regens, beleza? Chegando aquele grande like. Boa noite, salve para os Mano Toncado e Paulo Henrique também. Tamo junto. Valeu aí, Mano. Salve, Mano Regens. Valeu, Mano Regens. Obrigado mesmo. Ah, eu vou ver esse comecinho pela quinta vez. É uma pena que não mostro a apresentação, mas ok. Pelo menos ninguém toma flag. É verdade. Antes de continuar, por favor, acesse este dispositivo de comunicação e o Head Up para o Play. Provavelmente... Eu tô jogando com tudo no talo, hein? Tá tudo no talo. É, menos a resolução aqui. De resto, tá no talo. É, a resolução pra mim tá de boa também. Só que na live ela vai ficar 720p mesmo. Não, o meu tá 720p pra jogar, porque o meu monitor é 720p. Não é monitor, é TV, né? Entendi. Preparou, 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 beleza. Já me deu o meu sniper aqui já. Ó a pancada, ó o Mano End. Não imagino nada, hein? Use W, mas SD pra se dominar. Ó o pulo, hein? Ó o pulo, ó o pulo, ó o pulo, hein? Ó o que corre, ó o que corre, ó o que corre. Ah, segurar o analógico. O analógico, o analógico. Não, é o shift. É não, ó, analógico. Já tem um bagulho aqui, ó. Já vem pegar aqui, ó. Já pega aqui, ó. Shift no controle, Paulo. É o shift. Ó os caras já looteando o lugar aí. Ah, é, eu tenho que aprender qual que é o botão aqui, de novo. Exato. Eu peguei um dinheirinho aqui. Vou lootear aqui também. Vamos lá, calma. Eles já pegaram já, mano. É o Crouch, é o C. Ah, beleza. Ah, é, o loot não é cooperativo, né? É, cada um pega o seu e... Eu acho que é. Você despega e some? Então vamos lá. A gente rebeu o cofre, você recebeu 20 dólares. Sim, é cooperativo sim. Cooperativo? Deixa eu perguntar. É... Peraí. Qual o nome que aparece ali em cima? No meu nome? Paulo Henrique 23. Ah, tá. Não é porque eu mudei o nome da minha personagem pro nome que eu uso no... No Monster Hunter, né? Pô, você pegou o negócio da privada ali, mano. Ah, vamos que vamos, mano. Dinheiro? Vamos que vamos. Eu já vi que nesse jogo tudo tá errado. Eita. Vocês vão enfrentar o quê? Gumbis aí? Ah, a gente enfrenta de tudo aqui, mano. Monstrinhos. Vamos alterar as cores do personagem aqui, né? São canibais, ETs. Ó, dá pra personalizar o personagem aqui de uma forma meio... Eu já tava vermelho, ó, ó. Não, eu vou deixar igual o meu canal. Dá licença aí. Ah, eu vou deixar aí tudo rosa. Vou fazer uma mistura doida aqui. Aí fica louco. Aí, ó. Vermelho e preto, igual o meu canal. Fores do carnaval aqui. Mano, o Andy parece que tá com set de... Beleza, tá certo. Hermital, tá ligado? Se eu colocasse mais vermelhinho... É Overwatch? É verdade, mano. Olá. Tipo, só faltava as ombreiras gigantes lá e tal. Vai lá, Cleptrap. Ihuuu. Passou os mana aí com o carro já. Ihuuu. Nossa, essa falta de V-Sync é terrível, hein? Nossa, a falta de V-Sync tá tensa, mas ok. O jogo é antigo, tá ligado? Vamos dar um desconto. Fala, mano. Zero Deft, beleza? Tranquilo? Seja bem-vindo aí, mano. É, o jogo é antigo. Vamos dar um desconto mesmo. O BOL agacha, o BOL agacha, o BOL agacha, triângulo chama menu, beleza. O V você dá arcada, empurrada, ou seja lá o que for. Opa, abre! Eu preciso de ajuda, eu preciso de me ajuda Quem é o mago? Quem é o suporte? Até agora ninguém Tem vários jogos pra dar loot Tem vários jogos pra dar loot aqui Go, go, go Toma, roubei teu kill Roubei teu kill Ah, tem uns bagulho aqui atrás Tem uns bagulho aqui atrás Dá loot, dá loot, dá loot Pega, pega, pega Vai, vai, vai Os cara move, move Esse é o spec ops Tá ligado Vai, invade, invade, invade Vai, caramba, vai, caramba Go, 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 go Toma, meu deus Rápido assim não dá, sem Vsync Ah, já sei como eu vou usar a faquinha Aperto o R3 Vixi Ah, tá de boa Vixi, já foi Eu tô até sem munição Cadê? Deixa munição pra mim aí Eita Nossa, rebentaram eu aqui Que que aconteceu, mano? Eu vou morrer Explodiu um bagulho aqui Pega, pega, pega Ó, sangue aqui, punks, tinha um sangue no chão O Andy pegou Foi mal, mano Puta, pertei quadrado Foi mal, desculpa aí, velho Vixi, eu tô cheiro Ó, se vocês verem armadura de rifle, deixa pra mim, tá? Vocês tão pegando e não tá vindo pra mim Então munição já não divide Eu tô com quatro tiros só Vixi, tá Vamos na manhã no loot, loot consciente Mano, peraí, é isso que eu ia falar Eu não tô conseguindo abrir os bagulho É? A voz do que? Uma pistola de cada Peraí, tá falando que não tá dando pra ouvir quase a voz do pancada Peraí, o que tá acontecendo? Pronto, vamo lá Aqui tá tudo certinho aí, mano Vocês não querem que minha voz apareça aí, mano? O que é esse? Deu o bloco, hein, punks, deu o bloco Calma, gente, calma, geral Peguei uma pistola aqui pra ver É, eu também tô com um pouco de lag, hein, gente Pode pegar os bagulho aqui? Ah, beleza É, então Nossa, o pancada tá sem HP Peraí, peraí, deixa eu ver se eu tenho HP aqui pra você, punks Eu só tenho que ver onde é aqui, peraí É, se você apertar o tab mesmo, você consegue selecionar o inventário da por cima, mas eu acho que é o i É o i É o i É o i e o tab Eu não tenho sangue, punks, foi mal Não, de boa, vamo seguindo, qualquer coisa vocês me revive Peraí, peraí, mas como é que é? Dá pra passar item? Dá, você dropa ele Que isso, mano, pica-wood Torg Você pode jogar o item no chão Peraí, peraí, deixa eu ver se eu tenho item aqui, mano Ah, eu não tenho item nenhum, vocês foram no loot monstro Mano, não tenho nada aqui, mano, sério não, o bagulho tá ruim Ele... não, então o HP que veio foi aquele que usa na hora, tá ligado? Ah, então suave, vambora, vambora Aqui vocês pegaram, aqui tem uns bagulho aqui, geralmente tem... ah, já foi, já foi Ah, vamo, 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 vamo Se a gente pegou o bagulho... Cês tão numa loot monstro Quero deixar coisa pra trás, essa equipe aqui, tô até vendo Ó, punks, punks, tem uns loot aqui, ó Mano, Kira, boa noite aí, velho, seja bem-vindo Ó o Mano, Kira aí Punks, me segue aqui, tem uns bagulho aqui Ah, só queria baixar a qualidade da taravanda demais aqui, 720p E não conseguiu diminuir a resolução Infelizmente a Twitch não tem essa possibilidade, mano, zero death Tá pancada não vai vir, eu peguei Caraca, eu tô te achando, mano, caraca, mano Cês é fominha pra cacete, velho Se lascar, mano Ó, tem um bagulho aqui, não veio, já era Não veio, já era, tipo, nem esperou Peguei Já ativou isso aqui? Já ativou Já ativou O bagulho ali? Já ativou Já ativado, ó os caras aqui, ó Morreu Ah lá, HP, o punks Pera aí, mano Vai na vida ali, mano Vai na vida ali, pô Eu dou power, relaxa Pronto Deixou outro HP Ô pistolinha sem vergonha, mano Cadê as magias? Ele deve ter dado uma facada no mano ali Cadê as magias? Cadê as magias? Tem munição pro meu rifle aqui, mano Peguei, peguei Essa aí eu deixo pra vocês Tem mais um aqui Pode pegar, Indy Pode pegar? Pode Ó, dinheiro aqui, quem quiser Pelo jeito, o Pancada vai fazer um build Matando muito lag, velho Ah, eu gosto, velho, eu gosto Ah, isso já dá Toma Aqui é a dança do Siri Ô, tem uns baguio aqui Tem uns baguio aqui, hein Pega aí, pega aí Ah, tem mais item aqui Peguei dois Ó, tem uns baguio aqui, ó Tem uns baguio aqui, ó Aqui atrás, aqui do lixão, pô Ah, essa aqui é munição pra vocês aí Tá, peguei duas Pega a outra lá Ó, tem coisa aqui, ó Tô indo Aqui no corpo Opa, ó o maluco ali Ô, ô, ô Já dá Caraca Ah, é? Ah, seu deus agora, ô Otário É, rapaz, tô pegando a manha Ó, tem um aqui, ó Pancada, deixou pra trás Eu peguei dois Tem mais dois aí pra cada Ah, tem um lá na frente Ah, tem de rifter aqui, mano Vou pegar de rifter Se é de vocês eu não vou nem pegar, mano As armas que vocês estão por enquanto Ah, tô ruim, mano Caraca, sensibilidade disso aqui é muito ruim, velho A sensibilidade do mouse Tome 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 Essa pistolinha é muito top, velho Nossa, tá bom Eu conheço que você era a boa escolha, amigo Agora, vá Eu contato com você de novo em breve Calma Calma Viramos na base aqui, mano Vamos expulsar esses filhos da mãe da base Como é que eu sei qual é a munição? Não fala nome Você vê o símbolo do lado direito de onde tá falando a munição ali É, é verdade É o símbolo da munição Ah, eu gosto de jogar de melee também, mano Ah, é, só tem uma katana, né, velho Mais pra frente acho que eu vou ter Agora no momento acho que não Ah, não tem nada aqui É, eu passo ela aqui assim, ó Usando o V Onde? Cadê os bichos? Ah, o meu é um Hadouken É um Hadouken É um Hadouken É dando um pouco de lag, hein, gente Tá? Tá É, eu notei isso, teve uns que eu dei headshot lá e não pegou Uhum Dê-me uma olhada do switch ali, por favor Opa, tá, tá, tá bom, tá bom Só apertar aqui, ó Ó, eu tô indo pra frente Ó Tem um tanque aqui, ó Ah, saquei Ah, não, essa primeira parte tá suave, eu tô fuçando aqui também se tem os lootzão aqui É, aqui tem um carro Um tanque que a gente vai pegar acho que mais pra frente, né Era só no loot monstro Chuu Dinheiro aqui pra gente, achei uma maleta aqui de dinheiro Opa Pulei Vamo lá Pulei O lixão aqui, o lixão com tudo verdinho Ah, que isso Caraca, tem um monte de item aí no chão O lixão deixou um monte de munição aqui, mano Tem munição de espala aí? Tem, tem Tem, tem Eu não consigo ir pra frente É que você tem que deixar eu sair daqui, isso Essa aqui E essa aqui Tá ok Ai, caraca Beleza, esse negócio aqui errado Ó, pula, ó, pula Ó, pula, ó, pula, hein Eu lutei na privada, já pegou Ó, no mapa aí embaixo, ele mostra onde que a gente tem que ir pra missão, tá vendo? Ali ó, onde Uhum Pro lado que você olhar aqui fica o O símbolo for crescendo Peraí que tem coisa em cima da laje É aqui, ó Ah, vamo lá então Já falou com o mano aqui dentro? Não Ó, tem outra laje ali na frente ali, ó E agora, e agora, agora E agora, e agora, agora Geronimo! Droga Droga Não deu, hein Não rolou, hein Não viu nem pula, pula Ó, tem um aqui Dinheirinho, peguei Tem um bagulho aqui em cima que eu não sei como pega É, ele é bem OP, mas eu acho Godwing mais OP É, mano, eu Eu nunca joguei com ele, na verdade Eu sempre joguei o Borderlands 1 de Lilith, mano Caraca, velho Que pulo, aeee O meu tá falhando se eu coloco 3 comandos Ah, é o teclado, né Eita Nossa, só munição pro Paulo Henrique aqui, não Vem uma pra mim Cadê? Cadê? Cadê onde você tá? Eu já tô aqui em cima, já Vou descer, vou descer Você usa rifle ou, Paulo Henrique? É, sniper sim Ah, então eu vou deixar umas pra você também, porque eu tenho rifle também Qual que é? Essa aqui? Como é que é a sua munição? É essa que tem os 3 aí, né? Não, eu tô sem rifle, eu tô com arma inicial, que é essa aqui E eu peguei essa pistola aqui, que ela tem uma mirazinha, uma scope Tá, então eu vou pegar por enquanto, quando você usar sniper, a gente troca Bora aqui, bora aqui, bora aqui Pode, pode abrir aí, bora Abriu, pá Doutor, conheçam o doutor Oi, doutor Tem meu copo invisível Não, doutor, não, doutor, não Galera que tá assistindo aí no YouTube, ó Também Galera no YouTube, galera na Twitch, não se esqueçam de compartilhar a live Dinheiro 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 Ó, eu tô colocando pra trás. Ó como tá travando. Eita. Olha lá, você tá fazendo moonwalk. Então, eu tô colocando pra trás. Era pra ir rápido, ó. Pra frente. Isso é o lag que eu tô falando. Nossa, que bizarro. Tá dando lag mesmo. Que bizarro mesmo esse lag. Tem que matar os bichinhos lá. Cinco dos bichinhos aqui, ó. Gol, gol, gol. É isso aqui. Ah, cadê, cadê, cadê. Vamos lá, vamos lá. Vai, 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 robô. Tô ligado que você vai tomar um piau agora aí. Não vai ter que consertar você. Ó, spoiler. Cadê o meu? Ó lá, ó lá, ó lá. Go, 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 go. Toma. Rá, subi de nível, hein. Subi de nível, hein. Também, hein. Ah, é? Eu tô vendo a sua cabeça. Você ficar aí, você vai... Ah, morreu já. Só munição dos caras aqui, mano. Cadê? 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 Ah, ó, tá vivo aqui, mano. Levanta, levanta, Claptrap. Esse robô é muito engraçado. Parece o Wall-E, né? A gente vai ter que procurar uma parada pra arrumar ele agora, mano. Tá pro lado de lá. É, 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 é. Aqui, 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 aqui. Vou pegar essa parada aqui já. Peguei. Pegou? Volta, 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 volta. Coleta de novo e pronto. Dá tudo isso aí mano. A gente parece pro player mano. Você tinha que ver o dia que a gente foi jogar o H1Z1, que foi engraçado. Tem munição aqui, 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 aqui. Tem munição aqui, 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 aqui. Bora, 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 bora. Já tô cheio, já tô cheio. Agora é área aberta, hein? É, é, é. Vem os dogão agora, agora vem os dogão. Pra ver os hot dog. Aqui, 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 ó. Toma. A primeira missão é ali na frente mesmo. Olha os doggs, ta vindo os doggs, ta vindo os doggs. Ficou preso na cerca, dogão, e agora? Eu vi. Opa, outra aqui, essa aqui. Oh, oh. Aqui, nossa filha da mãe. Mano, na moral tem que dar uma olhada depois no V5 desse jogo, velho. Urgente. Eu tenho que ver... arrumar esses botão, cara. O melee ataque C no V não tá dando não. Vocês mexeram aí, né? Agora tá marcando pra cá. Não mexemos, tinha que matar 5 doggs. É? Aí tem que falar com o doutor lá de novo. Doutor? Vou falar com o doutor. Cadê o doutor? Pô, essa máquina aqui não liga não, velho? Pegamos o... Sei lá, mas dá um tiro aí e vê se vai dar certo. Ah tá, tem que arrumar energia, olha lá. Isso. Acoplador de energia. Vamos lá, vamos buscar essa pegada aí, tá? Acho que tá lá fora, hein? E o mapa? Ah tá, é o M. O que aparece todo mundo no mapa? Dá pra ver certinho onde é que tá cada um. É. Ah, o meu... o mapa... Lugar nenhum aqui. Qual controle você tá usando? Playstation 4. Peguei o... Acoplador de energia. Olha o bloco, cachorro, cachorro, cachorro. Nas costas, nas costas aí. Caraca, cadê ele? Nas costas, nas costas aí. Valeu. É que veio dois. É, rifle, 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 rifle. Opa, opa. Aí, 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 aí. Mordeu minha bunda aqui, que isso, rapaz. Eu vi. Qual que é dessa arma? Pera aí. Essa é da minha. Então, mas qual que é? Eu quero saber ela aqui. Riflezão, riflezão aqui, ó. Riflezão de combate, soldado 76. Tô falando a munição, Andy. É a tortinha lá, que nem a KK-47, né? Isso. Ah, tá. Beleza. Eu não manjo de arma, não, gente. Eu sou da paz, ó. E aí, Isa, beleza? Assistindo aí de boas. E aí, Isa. Já dá aquela compartilhadinha, hein? É, não. Eu ainda não sei como acesso o meu mapa. Vou ter que descobrir. Provavelmente... Qual o controle que você tá usando ainda? Qual o controle de PS4? Aperta o grandão. O touchpad? Eu já tentei. Não é não. Aqui, já coloquei. É verdade. Vai ter que comprar um escudo aqui. Ah, você tá pegando essa parada aí. Onde é que tá o escudo aqui? Ah, tá embaixo, escudos. Ah, tá aqui. Ok. Comprei. Sejam todos bem-vindos a essa humilde live de atiradores de Elite. Eu só continuo ficando melhor. É, eu comprei cura. Vamos ver como é que eu uso agora. Ah, olha ela aqui. E como é que eu uso? É, eu não. Agora temos shield. É, então... Eu comprei curas. Será que... Você não pode usar esse aqui agora. Ah, pegamos o segundo. Ok. Atby15. Oi, eu sou novo no Twitch. As pessoas ainda não信em você. Se você irá no meu canal, você receberá o apoio do povo. Meu canal, acho que é bem novo também. 9 de março. É um bom movimento. Estamos falando em português, mas eu posso falar um pouco de inglês com você. Estou muito bom com isso! De bandidinhos, com uns amiguinhos, no PCzinho. Vai pra ir no stealth aqui? Eu vou no X1, vou no X1, ó. Toma, toma, toma. Toma, recebe. Tem uma galera ali atrás, cuidado aí, peraí. Não, pera, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Vocês querem sair da minha frente, caramba. Vocês estão na minha frente também. Vocês entraram no primeiro que eu estava aqui no lado daqui, ó. É, é feitinho agora? Não foi. Ei, Legolas, já foram dois. 17. Vai se esconder aí e vai tomar tiro na cabeça. Deu um headshot bonito nele agora que eu vi, velho. Opa, caiu. Tomou outro. Opa, caiu. Tomou outro. Pensei que completava e acabava os bichos. Eu quero pegar os bagueiros aí na frente, pô. Cheio de loot. É, eu também. Toma aí. Ai que queria dar. Morreu. Tem uma aqui ó, atrás do todo ali ó. Morreu. Morreu? Achei uma arma, galera. Vou deixar aqui pra vocês verem. Deixa eu ver. Também não. Tem uma pistolinha aqui, peguei. Peguei, peguei. Achei uma pistolinha também. O que melhor que eu tava. Tem um monte aqui, hein. Pegar munição, munição. Nossa, tem coisa pra caramba aqui, hein, mano. Ó, um HP aqui. Quero munição. HP aqui. Beleza, acho que a gente não precisa. Depois do shield. Pistola. Pistola, pistola. Só queria ter um PC que rodasse isso. Meu trava no CS 1.6. Pô, aí não. Aí não, velho. Aí não, mano. Hoje na Twitch, vim correndo pra cá. Ô, mano Lins, então você chegou na hora certa. Olha lá, o Mani tava assistindo a live ontem. Lá no YouTube. E chegou na parte que a gente fala que vai fazer live aqui. Deu certinho, mano. Certinho. Ó, galera, aqui tem um box aqui de armas, ó. Vai liberar bastante armas pra gente aqui, ó. Opa. Tem uma metralhadora e uma beireta aí, ó. Munições. Eu não tô usando nenhuma dessas aí por enquanto. Vou pegar a metralhadora. Pronto. Beleza, eu não tô usando nenhuma dessas aí por enquanto. Então tá suave. Deixa eu trocar aqui, vai. Ih, ela requer nível 4 o seu nível. A gente tá no nível 3, né? 3. Só vê ali embaixo ali. É, nível 3 ainda. Também embaixo. Tá ok. E tem uma pistola aqui que eu vou vender. Tá ok, vai. Peguei. Pelo macarinha aqui, ó. 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 Dinha, 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 dinha. Oito e essa aqui é nove. É, pouquíssima diferença. Beleza, Manolin. Seja bem-vindo aí, mano. Vamos lá. Tá, é... Agora tem que voltar. Vamos lá. Bora. Go, 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 go. Leve, leve. Vamos, 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 vamos. Pera aí, tem mais dinheiro aqui, mano. Deixa eu pegar dinheiro aqui. Pera aí, tem mais dinheiro aqui, mano. Tá contabilizando pra mim também. Sim, desde o começo, mano. O dinheiro tá no co-op. Só o restante que não é. Então, beleza. É, só tipo munição, munição não tá no co-op. Beleza. Menos mal. Bora. Cadê? Eu quero que habilita minhas skills, mano. Quero sair matando geral. Nem abriu o mapa aqui ainda. Pera aí, eu acho que já dá, hein, punks. Ah, não, não. Tem que revelar primeiro ainda, é verdade. Eu acho que é nível 5, se eu não me engano. Ou 4 ou 5 que libera as skills. Ah, pera aí. Rola as skills aqui, ó. Vixe, vai ficar louco, hein. Encontrar com o Tecabarra. Há uma recompensa pela cabeça de 9 dedos. Eita, ele tem 9 dedos. Mas ele é um cara muito liso e não sabemos onde ele se esconde. Fale com o Tecabarra na sua fazenda ao sul de Firestone. Aquele velho é cego, que nem um morcego. Mas ninguém conhece a área melhor do que ele. Talvez ele possa te ajudar. Faz sentido? Não. Mas ok. Vambora, só vamo. Vamo lá. 9 dedos é cruel. Mano, o cara é cego, mas ele conhece tudo. É. Ué. Normal, cara. Teus outros sentidos é aguçado. É. O demolidor agora. Deixa o 3x3 na frente. Uhlalá, hein. Uhlalá. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, cachorreio, cachorreio. Oh, cachorreio, cachorreio. Ei. Passei a faca. Passei a faca. Eita, você tá com um escudinho, hein. Não tá mais. Ah, mas agora... Ele não para a cabeça dele. Lá não bate. Passei a faca em um minuto. Estão ainda ficando longe de nós. Só um jeito nele que ele tava incomodando. Perto com os cachorros, hein, mano. Ó, tem aqui uma abertura aqui, ó. Na casinha deles. É. Aquela ali já foi. Aquela ali já foi. Verde. Aquelinha tá aqui, ó. Ó, que tiozinho estiloso, hein. Eita, nois. Eita, nois. Cabarra. 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 Mais um passo e vai ser o seu último. Você deve dizer o que é o seu último. Como é que ele sabe a nossa cara se ele é cego, velho? Sim, sim. Essa aqui aí é a graça, velho. Você tinha que ver a sua cara e o cara é cego, tá ligado? Quem vem lá? Ah, carne nova na cidade, hein. Meu nome é Tecabarra. Espere, acho que ouvi alguma coisa. Não estão ouvindo isso. Aqueles malditos keigs comeram a minha comida. Queime no inferno, desgraçado. Você deixa dizer lá o que for. Quero que vá lá e mate aqueles ratos bastardos. Eles simplesmente roubaram metade do meu estoque de... 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 Como é que eu abaixo? As cachorras aí, ó. Mano, eu não sei como abaixa. Ok. É o sei. A bola. A bola. Não, o texto. O texto eu não sei. É. Aí boa pergunta. Temos que ir nessa direção aí mesmo onde estão os cachorros. Fechou. Tem que pegar quatro comidas roubadas. Nossa. Pegou alguma coisa aqui e não sei o que que era. Quatro comidas roubadas? É. Vamos lá. Vamos lá então. Oh munições. Oh cachorro. Oh cachorro. Oh cachorro. Tá vindo mais aí ó. Tudo no pé. Tudo no pé. malesão! Ah, bolsa! Não precisa de medicina agora! Aqui, achei uma! Uma? Beleza! É, achei uma aqui! Peguei outra aqui! Pegou? Tem as munições aqui no chão! É que já tá cheio pra mim já! Pra mim também! Tem um lugar ali em cima! Peguei mais um aqui! Aqui! Olha o dog! Olha o dog! Eita! Vou levar a facada se chegar perto! Olha a facada na cara! Olha a facada na cara! Atrás! 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 Eita! É level hard, hein! Level hard! Aduken! Sai na facada! O que é que o negócio é na faca, mano! Tá! Eu quero saber agora como usa cura! Então, eu apertei o meu share aqui! Aí eu fui nos menus e aqui eu tenho acesso no item! Nossa senhora! Ele deu uma regaça aqui e agora tirou meu shield! É que tem como usar o Andy! É direto! Fazer tipo um atalho! Sim, imagino! É! Missão! Pegamos, né? Completou? Completou! Tá! Usei uma cor aí! Tem que falar com o carinha cego! Pegue que tudo vê! Dá? Vou passar por aqui! Opa! Tem um... Ah! Tem um esquema aqui pra gente ir pra... Pure Stone Coliseum! Coliseum! Tava indo pro lugar errado! Tava parado na entrada do Coliseu ali, mano! Hum! Mano! Praia direita? Não! Ah, tá! A gente voltou pelo lugar errado! Deu uma volta maior! Exatamente! A gente voltou pelo lugar errado! Tá bom! É tipo... Zoro! Uma hora a gente se acha! Essa é a ideia! Da hora esses pulos, mano! Aeee! Outra missão aí, ó! Granadas... Ouvi dizer que Dr.Marx abriu sua loja de armas em Firestone! Você deveria pegar algumas granadas antes de ir atrás das nove dedos! Eu até lhe daria algumas se você... Por você ter matado aqueles Kags, mas não me sobrou... Eu quero saber... Ah, é Page Down! Tá ok! Mas não me sobrou nenhuma desde minha última pescaria! Vá até Firestone, compre algumas granadas e depois volte aqui! Tá! Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui, galera! Rapidão! Me mandou um Lutz aqui, eu não vi a tela de Lutz! Opa! Nossa, esqueci da tela de Lutz! É, me mandaram aqui! Eu não vi! Olha que legal! No Streamlabs fica aparecendo... No Streamlabs não! No Streamlabs não! No Streamlabs fica aparecendo uma telinha pequena rolando na minha live! Boa! Antes não tava assim, né? Ah, é verdade! Vou levar pra granada e trazer pra cá! Tô! 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 Que teste aí dor! É isso aí! Cássaros! Manda em Lutz também! Pô! Dá licença! Onde você tá indo, Andy? Ah! Aqui ó! Tem uns Lutz aqui! É! A Ganança que faz! Parece eu! Repai, cara! Relaxa mano! Relaxa Vou comprar granadinho Olha lá Oxe Mais um carinha atirando Mais um carinha atirando Uma crítico Rafa Estou Oh mano Tá no hack, não é possível Rafa Tem mais um aqui Vamos lá pegar a granada, depois a gente volta aqui Rafa Eu já tava lá do lado do cara Vamos lá comprar a granada Você não vai parar isso aí Nossa Bateu a cabeça aí que eu vi Você viu só um Deu um grito ali Grito de sofrimento Vamo que vamo Eu mantenho o equipamento médico trabalhando Bom Tem algo que você precisa? Você tem o que você tem A granada é aqui Essa outra lojinha aqui Ah tá Ah tá E ele vem de munição também Tem munição E aqui ó Do lado tem armas E sempre tem uma que tá em promoção né Ah é aí embaixo Opa pera aí Então Vamo ver Humm Interessante Uma sniper Mas olha o nível hein É então Tem uma sniper Eu vou trocar meu rifle Pô granada aqui Granada Não vou saber nem usar Humm tem um rifle mais forte que o meu E se eu pego o rifle Se eu aperto ele Compara as armas Que da hora Oh 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 Tem gente acionando a gente aqui mano A gente vacilando Como assim velho Como é que ele entrou aqui Nossa esse rifle meu aqui balança pra caramba Morrendo já Morreu com tiro no saco Mano como é que esse cara entrou aqui velho Não pode entrar aqui Ele veio atrás mesmo Veio atrás mesmo Ah os cara acham que eu vou deixar quieto assim né Tem uma Ah mano aqui ó É isso que eu quero Como eu gosto de close range Eu já vou pegar essa 12 aqui já É eu não posso eu tentei Eita você não pode pegar a 12? Ah Ah já logo que é pela mano Pela aqui já Pronto tá equipada Ah tá pode ser que eu não tenha dinheiro também Eu não vi isso Cadê o preço dela Ah é 600 e pouco eu não tenho dinheiro Entendi Uma missão de 12 aqui eu já peguei É Pra você saber como é que eu equipo Agora eu tenho Beretta e 12 Agora tá mais interessante pro meu lado Aí vamos ver aqui agora Vai vender os itens velhos É verdade mano Bem lembrado Vender os itens velhos mano Do lado ali tem o esqueminha de você vender O que é É isso mesmo Comprar vender Ó tem umas parada aqui zoada pra vender ó Equipado Tem uns que tá equipados que não estão equipados Beretta véia Pode vender Pode vender Tem sniper véia que eu não vou usar mais sniper Ah entendi Entendi Valeu mano pica hoje Pela dica mano Uhul Aqui ó tem um Você já comprado granada né Amanda Ray 21 anos aqui ó Altura 5.4 Não sei que tipo de altura é essa Olhos azuis Cabelo marrom A última vez que ela foi vista foi no portão do sul Por favor ajude F tá aqui ó Tá vocês compram Eita que isso Ah tá O módulo de visão de granada Agora você tem granada Pressione G para arremessar Caraca É o G Beleza Nossa é o G mano Tá bom anjo Tinha que trocar O esquema de facada pro F mano Sim O que que o F faz? Nada Ah deve dar hein Punks Vamos ver Opção Mouse e teclado Sensibilidade de teclas Só tem essa porcaria Controle Na parte de controle também não tem nada O que joga a minha granada é o R1 Ah tá o F e habilidade turbo o Punks Ah é a habilidade que a gente vai usar mais pra frente É Tipo a habilidade da sua classe né No caso Eu lembro que eu com a Siren eu usava isso aí Ah tá Então vamos Agora a gente tem que levar a granada pro Cegula Granada comprada Exatamente Bora que bora Vamos que vamos Tô com uma shotgun bem fraca mas ok Ó ó ó ó tem um rapaziada aqui ó Tem cachorro aqui Tome Mata alguém! Foi! Ai! Recupera o shield aí, mano! Vocês não são invencíveis não, cara! Por que vocês estão fazendo em linha reta? Mano, aqui é jogador de FPS, meu irmão! Aham! Fica em linha reta com o inimigo! Que beleza! Vou pegar essa arminha aqui pra mim! Peguei uma arminha aqui! E você vai deixar aqui? Mãe! Ficaram vindo! Ficaram vindo! Ah! É os malucos do Mad Max aqui! Olha lá! O maluco do Mad Max! Sério? Ah! Acabou! oi, olha o cachorro, olha o cachorro já era no tiro de 12 ele já caiu duro vamos lá no tiozão é que usabilidade especial ah suave mano valeu mano vamos relembrar vamos saber adoro quando da crítico e tiozão boa e passou uma outra agora destrua a barricada para entrar em Skag Skaggully e elimine 9 dedos é agora a gente tem que ir lá pegar 9 dedos pra cá deixa eu abrir o mapa aí é pra cá bora aqui embaixo eu tinha visto uma parada ali aqui ó, desce aqui a direita isso tem um opa eu tinha visto quando a gente tava ali em cima quando a gente conheceu o cara eu vou pegar a munição de 12 aqui que ta ai no meio pode pegar, pode pegar to com uma 12 fraquinha também não tem nada pra mim pô ó ó o cachorro era uma vez um cachorro tem mais um ali ó tem um monte apertei o T5 ali apertei o T5 ali apertei o T5 ali que arma que é? beretta pega pra vender eu peguei já peguei daqui a pouco ele manda a gente pra arrebentar a vila daqueles caras lá a gente vai se sentir vingado a gente vai se sentir vingado nossa quanta coisa do lixão hein mano lixão mais rico que eu já vi ó aqui tem dois ninhos de cachorro e dois loot também tá munição de 12 punks pega lá beleza aqui eu pego peguei tô de submetralhador aqui hein vai ver que tá louco show a desgraça pronto pronto ah você já explodiu também a gente tem que ir pra esse lugar aqui pra a gente vai pra Skagguli exatamente é to vendo o cara falando vai pegar o nove dedo nove dedos Skagguli nove dedos Skagguli ah tá já tem já tem carregando a textura aí quando você entra na tela munição munição cura 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 tá opa munição de 12 e pistola aqui não não submetralhadora toma india aonde? aqui ó opa chegando aí as duas do meio é submetralhadora valeu valeu tô vendo aqui que dá pra comprar tá aqui aqui tem munição de aquilo ali sem permissão tem mais uma maleta aqui na frente eu vou ver o que que tem nossa um monte de munição de shotgun mano ai eu comprei a pouca esse dinheiro fala mano pedro lucas beleza seja bem vindo essa humilde live aí mano fala mano fala vamos aqui jogando um borderland com os mano aqui velho estamos em live aqui eu no youtube Paulo Henrique no facebook e o mano pancada na twitch hoje a galera tá nas 3 é muito clima aproveita me dá um follow lá no face eu quero chegar sem precisamos de follow no face em chegar sem eita dropou do nada é nossa bicho dropou até uma arma aqui ai outro rosto aqui ó que arma ele deixou que arma ele deixou um beretinha é tipo um eita nossa ele arregaça shield isso dai eu vi não é só arregaça shield cadê ele toma o shield ta arregando um pouquinho mais rápido agora a nova versão esse jogo é um remaster o mano só joga o link o mano pedro espera ai só digitar aqui o mano ebook do snoop seja bem vindo mano boa noite o mano ebook do duplo não salve aqui pra todo mundo ai da do grupo aqui o Henrique 13 channel lá no facebook mano pedro toma aqui ó comigo eu não me li rapaz ó tem uma bobereta aqui ó mas ruimzinha viu pega pra vocês venderem ai pega pra vocês venderem mano peguei a outra lá ta bom vou pegar pra vender peguei pra vender pronto peguei esse jogo é um remaster não não esse aqui é o original mesmo opa se você aumentou o escudo como lá eu comprei comprei um escudo melhor ali atrás pera ai então pera ai que eu vou comprar um lá rapidão beleza então não da pra me comprar vou ter que vender alguma coisa então pera ai calma ai é então eu to vendi mano vendi coisa pra caramba ali mano tipo as besteirinhas que eu tinha pego não coisa pra caramba né coisas que eu comprei minha primeira ajuda você não vai se negar vou ver eu já vou vender essa outra beleta que eu tava usando ah não tem nada pra vender o que é esse escudo nossa a cadência da que eu peguei agora é bem melhor escudo o que eu peguei ah tá ele é 650 eu to com 200 ah não é o que eu comprei é eu nem vi o preço na verdade tem que ficar de olho nele esse jogo é meio cartunizado ou eu to vendo demais não você ta vendo exatamente isso ele é feito em cel shading mano ele é totalmente cartunizado mesmo essa é é um dos charmes da série borderlands é um fps rpg muito bom isso fps rpg e em cel shading em cel shading tipo é tipo ultra combo ta ligado é ó ó o filantra vindo ó o bicho vindo ó o bicho vindo ó o bicho vindo moleque to chegando to chegando caraca sai daqui sai daqui sai daqui sai daqui sai daqui sai daqui caramba sai daqui sai daqui eu vou trocar ela não tá muito interessante não a minha a sua ta com quanto de ataque nossa Pera aqui, deixa o sangue Minha... Tem que ver aqui no inventário, deixa eu ver Ó, tá vindo mais hein Não, só pra você mudar, só pra você mudar a arma aqui 7 de 11 Ah é, aparece aqui, 7 de 11, exatamente Minha 7 Minha 7 vezes 11 Ô rapaz, olha isso Eu vi hein Deixa eu ver se eu consegui equipar alguma coisa Ficou muito bonito, ficou mano Isso porque a gente tá tendo um probleminha com o Vsync, mano Que provavelmente na próxima que a gente for jogar eu já vou tentar arrumar isso daí, mano Eu jogo, eu gosto do Borderlands, acho legal, jogos meio cartoon Ô mano Pedro, você acredita que o único Borderlands que eu zerei foi o Teres? Que é aquele estilo do The Walking Dead lá da Tellter Games É o único Borderlands que eu zerei Essa é a primeira vez que eu tô jogando mesmo assim Eu nem aquele ali eu terminei Esse aqui eu joguei bastante no Play 3, mas nunca terminei Pera aí galera, rapidão Fiquei numa parte que vinha um ZT lá esquisito Ó, cachorro ali na frente Ó, os baixinhos, os baixinhos Pera aí que eu tô voltando Aí, voltei Ó, filha da mãe Fiquei na faca, rapaz Ele jogou machado em mim aqui, velho Arrancou meu escudo e sangue Comigo o negócio é na faca, rapaz Achei você, miserável Morri Eita, nois Pera aí que eu vou atrás Pera aí que eu vou atrás Pronto, pronto Relaxa Pera aí, reviveu Pera aí Pera aí Tinha um HP aqui e era do Paulo Ah, tem o... Tem o... O Borderlands De Prick's Sequel Isso aí tá carinho, né? Tá Foi o último que saiu Ah Ah Oh Pera aí 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 É isso aí que ele drogou Munição de 12 Munição de 12 Gastei pra caramba Tem um monte aqui na frente Temos aqui mais, tem munição de bereda aqui também Vou pegar uma aqui só, deixar o resto pra vocês Deixa eu ver aqui O que é isso aqui? Bala de pistola aqui na frente Bala de pistola eu peguei, dois jogos que ainda quero jogar é Borderlands e Bioshock Infinite Nem me fala de Bioshock, mano, Pedro Eu tenho que zerar o primeiro Bioshock ainda Eu só zerei o segundo na minha vida Opa, barulhinho do Lutz aí, mano Olha os Lutz chegando Deixa eu dar uma lida nesse Lutzzinho aqui rapidão Olha o Lutz aí, valeu, mano, iBook do Snoopy Valeu pela força, mano Tamo junto Eu espero que vocês tenham sucesso Vamos ver o que a gente tem aqui Oxi Ah Eita Agora eu tenho um Scope com a bereta, que beleza Essa aí é muito boa, velho Agora, essa é outra cacete, é isso, mano Eu não consigo deixar a cadência de boa com os estilos Eu quero atrapalhar vocês, então deixa eu ir pro lado de cá Morreu Eita Mais um pouquinho Mais uma bereta, eu vou pegar essa aqui pra me vender Tô Temos aqui, não tem nada, ele tem dinheiro E lá na frente acho que vai ter a parada pra gente enfrentar o danado Lá na frente acho que vai ter a parada pra gente enfrentar o danado Temos que vender isso Temos que vender isso Vender essa Temos que trabalhar Ah O que é isso? O que é isso, o que é isso? 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 Eu não tenho a gente comprar o item Gostei Acabando Que beleza Me dá um conno Primeiro Você vai precisar eliminar a combatão Rá na mañana Vamos vender Caraca, esse escudo tá muito caro, velho. É, é caro mesmo. Vou comprar umas cores aqui. 18,15. Não, o meu escudo não foi o mais carão, não, mano. Eu tô com esse que tá vendendo aí, de 118 de capacidade e 15 de tafas de recarga. Era melhor do que o inicial lá. Então, olha o preço dele! 1225! Aqui pra mim tá 175, velho. Como assim? Pra mim tá 1225! Sei lá, deve ser a sua parada aí. Peraí, eu preciso mexer em umas coisas. O colega me mandou uma mensagem aqui. Ô mano, se não estiver gravando vídeo ou em stream, bora brincar no Left 4 Dead 2. Eu falei, estou! Pior que a gente tá, mano. E tá divertido. Tá, tá da hora, mano. Peraí, peraí. Peraí, ó. Liberou a parada ali pra gente, hein. Liberou ali, ó. Peraí, já. Liberou os skills aqui, já. Liberou, mano. Vamos voltar aqui. Opa, liberou? Liberou, mano. Onde é? Onde é que é? Então, eu não lembro onde é que é. Eu apertei o S. É, eu apertei qualquer um e fui ali na parte de, tipo, uma mira. Que tem uma opção que tá na frente lá. A parte de mira. A parte de mira ali. Sniper mascot. Ah tá, é porque vocês estão nível 5. Eu tô nível 4. Ah. Eu falto um dedo, uma unha pra passar pro 5. Uma unha. Dupla personalidade. Usando os pistolas, você tem a chance de disparar dois tiros a cada aperto de gatilhos. Como se fosse um. Eita. Nossa, uma sniper agora é assim, né? Primeiro tem que habilitar... Tô aqui comendo um biscoito e assistindo essa live. Melhor forma. Ah, agora eu posso mandar meu mascotinho, o Bloodwing, pegar os filantra, mano. Vai lá, Bloodwing. Pega ele lá, vai. Pega ele lá que meu tiro tá com a cabeça que eu não tô acertando. Olha isso. Nossa. Olha o Bloodwing lá. Olha o Bloodwing lá. Arrepenta o Bloodwing. Nossa, ele acabou com o meu escudo. Aeee, OP de nível, caramba. Aí deixa eu recarregar o escudo aqui um pouquinho. Na manha. Tá. Segura ele aí. E agora... Olha aí que coisa linda. Era uma vez. Morreu. Era uma vez. Era uma vez. Vejam vocês. Bloodwing até que carrega rápido. Gostei, mano. Aeee, Bloodwing. Vamos lá, passarinho. Agora, olha o tamanho. Olha o tamanho da minha sniper, moleque. Olha o tamanho, Punks. Eita, que garruxa, velho. Olha o tamanho disso. Deixa eu ver. Eita. O ataque dela é a melhor coisa. 98. Nossa. Olha o regaço. Vamos lá. Opa, tem dinheiro aqui, hein. Peguei. Aeee, boa. Vou deixar pra trás não. Roba esses safados, mano. Tem um monte de bagulhete aqui, ó. Tem, olha aqui, ó. Grana. Não tem nada. Aqui tem mais grana. Branca. Fala geladeira com grana aí, ó. Porra. Tu sai sim. O fundo do Mordecai é que tem três habilidades. Uma, ele aumenta o tanto de loot. Dois, ele tem uma que os tiros ignoram escudo. E outra que faz o falcão dele, né, destruir tudo. O facão dele, quero dizer. É, então. É o boss agora. É? Enfrenta o nove dedos aí, hein. É. O que que é isso? Uma torreta? É. O que você tá colocando aqui fora? Porque eu não sei qual é o botão que usa, gente. É o F, mano. É o F, mano. É o F do seu teclado. Vai ter que usar o teclado, não interessa. Ai, caramba. Gastou, velho. Ah, deixa. A gente tá vestindo no X1. Relaxa. Já tá tudo nosso. Já tá resolvido aqui. Pronto? Fora. Vamo lá. Nove dedos. Agora é nóis, mano. Valeu, mano. Pico hoje pela dica. Olha lá. Ah, sim. Ainda dá uma assarrada. Nove dedos. Nove dedos. Espera aí. Nove dedos? Eu sou se reza alguma coisa ali que ele fala, né? Espera aí. Olha os cachorros, olha os cachorros. Isso é isso. Puxa. Os dogos, os dogos, os dogos. Ah, acho que ia dar mais. Toma. Não. Eu tô preso. Eu tô preso. Voltei. Todo o satanás daqui. Calma lá. Calma lá. Calma lá. Eita, nós. Pegaram aí vocês. Espera aí. Pegou. Pegou. Nas costas, nas costas. Atrás. Não dá. Não dá. Tem que ir. Tem que ir. Ah! O safado morreu. Por quê? Por quê? Por quê? Vem cá que a gente te mostra o porquê, seu safado. Cadê ele, velho? Não, mano. Tô trocando de arma errada. Vai em cima de mim, mano. Cadê? O cachorro é mais difícil que o nove dedos, velho. Aê, deixa eu sair. Ah, tá todo mundo ruim de sangue, nossa. Todo mundo ferrado. Essa doze ia vir pra caramba, mano. Essa doze ia vir pra caramba, mano. Agora, isso é loot. Doze. As balas da shotgun parecem balas de borracha nos cachorros. É, não? Ela parece que quica, né, mano? Oh, essa sniper aqui é boa, mas ela é lenta. Tem bala de shotgun aqui, ó. Sniper, né, mano? Opa, bala de shotgun, onde? Nossa, mano. O nove dedos, eu pensei que ia ter a luta, acabou. É, então. O cara chegou, falou que ele tinha nove dedos e três alguma coisa. Então. E quando ele apareceu, eu dei dois headshots nele. Tipo, o primeiro acabou com um escudo e metade da vida, aí o segundo matou. Ah, entendi. Gente, aqui em cima tem umas armas aqui, ó. Onde eu tô, ó. Aqui tem munição, deixa eu só ver aqui. Só munição de doze aqui. Nossa, duas armas ruins. Ah, pera, vou pegar pra vender. Pega aí alguém aí, mais uma aí. Pega esse outro. Ah, beleza. Vamos lá. Tem ali do outro lado o item, ó. Opa! Aqui os itens dos dedos. É, munição de doze. Aí, ó, dinheiro. Aqui tem arma. É, se não me engano, quase todos os bosses dão arma mesmo. Tem mais coisa aqui pra cima, hein. Tô subindo aqui, ó. Tem munição de metralhadora ali. Tem mais uma privada aqui pra abrir. Mais uma munição de shotgun. Alguma coisa. Ah, mano. Esse aqui é show, hein. Andy, cheguei na dificuldade 5 no God Hater. Meu Deus, 3 Aragamis numa tela só. Só 3? Eu tô enfrentando 4? Na dificuldade 3? Tipo 3, né? 4, mano. Cheio. Cheio. Na privada cheio. Tá tudo cheio aqui. Opa! Peraí. Ah, não. Pô, tem uma parada ali, hein, galera. Tem uma parada aqui em cima, ó. Aqui em cima. Outra caixa aqui. Ah, não. Esse aqui eles já pegaram. Ah, já foi. É. Já foi tudo. É, já era. Lincou a tela já. Vamos embora. O negócio é de verdade. E agora? Pra onde? E agora é aqui, ó. Tem um elevador aqui, ó. Aqui, mano. Ah. E aí, galera? Ah, não tem que voltar pro mano cego lá? Esperar vocês chegarem, senão o elevador vai embora. Eeeeee. Calou, calou. Se lascou, se lascou. Vamos desse elevador aqui. Acho que ele fica travado. Vamos lá. Aê, tipo aquela trollada tá ligada. Mas morreu. Porra. Corre for. Você quer aquela sniper que você é, punks? Não, não, tô de boa. O meu negócio é infight. Eu não quero atirar de longe não. Então ela é boa, mas ela é lenta. Entendi. Esse é o primeiro passo na sua jornada. Você deve ouvir. O meu avião é bem importante. A primeira coisa que você tem que saber é que a volta é velha. É, eu também. As pessoas vão ter inimigo quando sair lá, é bom a gente comprar um HP aqui. Você não vai ser sujeitado em seu propósito. A caixa está aqui, e nós o vamos encontrar. Este mundo está cheio de perigos. Estilhe-se e vá. Eu vou estar assistindo. Estou vendo este. É, então. 1834. Ah, eu posso comprar um de 60, mas o meu é de 50, tá ligado? É, então. Comprou um nosso por instantânea aqui só e está bom, mano. Mais uma, vai. Tem cento e pouco de HP já está bom. Ele perdeu que o meu. O meu é 80. O meu é 80. Ele perdeu que o meu, mano. Como você tem que irá a bola? É, eu vou sair. Vem rápido! Agora tem uma pistola de fogo, moleque. Tá de fogo! Ó o cara pegando fogo. Olha lá. Queima! Nossa, agora tá subindo um dano de maior ali das pistolas. Vai tomar facada, maluco, ninguém manda entrar na nossa área, leva facada, facada e facada Queima, Jesus Queima ele, sempre, queima ele Queima ele, até ele torrar É, bora lá Filmar a arma é melhor, hein, mano, essa arma aqui não tá rolando, hein É, então, precisamos Só tem lá em cima Opa, os cachorros tão vivos É Morreu um Nossa Ah, eu tô preso, mano Oh! Nossa! Droga! Arrebenta o shield rapidinho esses bichos, mano. Sim! E essa duel de uma só aí, Pucks? É aqui, ó! Um duelzinho, mano, só pra dar uns backstab nos bichos, mano. Pegar por trás da dano crítico ali nas costas deles. Tem coisa aqui, que tem? Não, só... Tem coisa aqui, ó. Ah, tem uns pássaros lá em cima, dá pra matar eles. Mano, esses pássaros são tensos, velho. Tem a missão que é pra matar eles. Ferrou, eles tão vindo. Ferrou, galera! Matei a gente! Caraca, já era! Matamos os pássaros! Já era, morreram! Não, eu lembro dessa missão, Paulo, mas acho que eram outros pássaros, mano. Bora lá, bora lá! Bora, bora! O que é que tem um pássaro aqui? Os pássaros atacando aí, ó! Atacando aí, ó! Os pássaros! É porque esses aqui tão fácil de matar, ó! É, já morreu tudo! Eita! Eita! Tem um pássaro aqui de cachorro! Sai! Queima! Hahaha! Queima! Queima! Hahaha! Queima! Nossa! Acabou a bala, mano! Pera aí! Eita! Pera aí as costas aí, mano! L基cheriedo! Tá lotado aqui! Pera aí as costas aí, cachorro! Avisei! O que é isso? O dinheiro tem que pegar né mano, tem que pegar no loot. Dinheiro sempre é bom né. Do nada o personagem gêmeo aí, falei, quem tá atacando? Uma cumba é essa que o 3x3 tá fazendo para atacar fogo nos bichos. Ele tá com arma elemental agora mano. É um macumbeiro mano. Agora ele virou o que? Um xamã? Ai caramba. Mano eu quero pegar uma arma de thunder mano. Eu acho da hora a arma de thunder esse jogo. Sim mano. Nossa é muito louco mano. É um da meia de show também. Cachorrinho. Olha lá ele pegando fogo, olha que bonitinho. Olha que bonitinho, olha lá. Vai um rápido HP mano. Olha que bonitinho, olha que bonitinho o torradinho. Tá torrando tudo, tá pegando fogo bicho. É? 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 Nesse primeiro cenário agora os bichos estão fracos. Olha o sacanagem ali ó. Nossa. Deu um de crítico só no bicho mano. Ah é? Se você acertar a boca dele quando ele abre ele dá crítico. Sim, dá crítico. Boa. É um só. Se você acertar os cachorros quando ele abre a boca, tá ligado? Se acerta bem dentro da boca dele, tá dando crítico ele não só. Ele tem um tipo de armadura, né? A pele dele é bem dura. Aí a parte mais sensível é a boca aberta. É. Boca aberta mesmo, né? E aí tio? Não? Olha você. Ed, o velho está em cima. Existe o Dr. Zed em Firestone e receba sua recompensa. Foi um belo trabalho a eliminação do 9 dedos, mas não espere que vou lhe pagar por isso. Você deve voltar para Firestone e falar com o Dr. Zed. Ele vai te recompensar por ter feito seu trabalho sujo e salvado o rabo dele. Ok. Opa, nível up, hein? Já... A boa habilidade, né? Já coloquei a minha skill já. E aí galera, ó. Esse aqui é o personagem do Paulo, ó. Fica atando aí, ó. É isso. Os caras estão, né? É. Pronto, coloquei o bagulho para aumentar a chance de alimentar. Boa. Ixi, olha o cachorro vindo aí, olha o cachorro vindo aí. Vai atrás de você, mano. Ixi, meu pássaro... Vai pegando fogo. O pássaro também passou ali que nem viu o cachorro, mano. Mano, adorei essa pistola, velho. Que isso aí, hein, mano. E aí, o book... Pau, mano. Ah! Gostou, né, mano? Fala a verdade aí, book do Snoop. Olha o cachorro ali, olha o cachorro ali. Olha o morto ali, ó. Correu. Já foi. Vou mandar só meu pássaro aqui pra ele, mano. Meu gavião aqui. Como é que usa... O seu pássaro é o F ou o Pants? É o F. Eu miro, taco ele com o F, ele vai lá e fica batendo nos bichos. O meu F é isso aqui. É, o seu é o phase shift, né? É. Acho que você vai promover um grande agito aqui em Pandora. Se está procurando trabalho, dê uma olhada no painel de trabalhos e veja o que tem lá. Pô, deu uma grana esse trabalho aí, mano. Eu vou comprar um escudo, pelo amor de Deus. É, eu já tô vendo aqui um aqui. Pelo menos poderoso. E o nosso agora é reputado com habilidades especiales. Sempre se procurando por novos e diversos. Peraí, a gente ganhou um escudo, não ganhou? É, eu ganhei um escudo, pô. Eu não. Tá equipado já aqui do nada? O escudo que eu tô equipado tá melhor. É, o meu escudo tem 50 só. O seu tem quanto? Peraí. Peraí. Como é que é a buzada aqui? Ah, não, não. É 50 também. Tem alguém aqui, mano? Não há tempo. Tem, ó. Tá pegando fogo ali. Tá pegando fogo, bicho. É grana. Preciso de grana. Preciso de grana. Valeu. Tô comprando uma arma aqui, mano. Tô comprando uma arma aqui, velho. Vou comprar um escudinho aqui então, né, mano? Ah, mano. Já era o que era elemental. Ah, tá. Eu tenho uma aqui que só dá pra equipar no nível 7. Equipar no nível 7. Ah, meu. É nível 7. Ah, tá. Saquei. Saquei. Legal, legal. Não, você comprou esse escudo. É verdade, é verdade. Eu comprei, né? Eu comprei e não equipei. Eu comprei o escudo e não tinha equipado, mano. E cocai! Oh, era inimigo aqui, eu comprei um cara aqui, mano. Cuida dele aí. Ah, meu pássaro cuidou dele. Ah, ok. Ah, ok. Lembrem, você sempre pode acertar o Marcos para o melhor que vem ao lado. Ah, eu não vou voltar lá. Ah, eu não vou voltar lá. É verdade. Dependendo do que for falar aqui, já passou das 11 já, não. Tá tranquilo. Agora o horário... Tá suado. Pô, falta pouco pra me comprar uma arma melhor aqui, mano. Vou vender o quê mais? Não tem mais nada pra vender. Já melhorei os esquemas de munição aí, pra caber mais munição. Não. Ah, eu aqui... Deixa eu ver. Nice skill aqui eu aumentei um. Do aumentar os danos causados por todos os tipos de arma. 3%. Próximo nível vai pra 6% de dano. Ah, eu tô equipado aqui com uma de... Ah, essa tá muito ruim, mano. Preciso vender essa arma. Pera aí. Tem uma submetralhadora de fogo aqui também, mas eu não quero ela não. Aonde? 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 É uma... Uma machine gun de fogo. Achei ela. Caraca. Tá babando aí. Se você quiser entrar na bolsa primeiro, você precisa eliminar a combinação. Ela é melhor do que a que eu tô... Nossa, pera aí. Mano, eu não consigo. Eu comprei uma escuta que eu não posso equipar, mas logo mais eu posso. Mais um nível. Ah, mas... Por causa de 10 conto eu não consigo, eu vou ter que vender uma cura aqui. Só pra poder comprar ela. Você compra ela por causa de 10 conto? É. Eu não lembro se as armas que vocês compram some pra mim também, tá ligado? Tem que ver isso aqui. A minha pistola é melhor do que essa metralhadora, acredita? É, então. Tem uma sub elétrica na arma do dia. Opa, nem vi, velho. Tem, eu vi. Ah, é mesmo. Tem mesmo aqui, ó. Oitocentos e pouco, olha lá. Vixi. Aí eu tenho que comprar, né, mano? Aí eu tenho que comprar porque... Tá ligado. Eu tenho que estar nível 7. Ô, droga. Tá, mano. Eu tô no nível 6 aqui, já tá quase chegando lá, pô. Ah, então tá bom. Eu vou ficar com ela aqui também. Vai lá, porque a arma é boa que eu comprei. Poxa. É, então. Mas a gente chega nesse 7 aí, velho. Bom, aí eu tô com a minha Snipes. E a minha... Agora eu tô de metralhadora. Agora eu tô de metralhadora de Thunder. De Thunder. De Thunder. De Thunder. De Thunder Hammer. Verifica o painel de trabalho em Firestone pra ver os trabalhos disponíveis. Painel de trabalho verificado 1 barra 1. Tem controle. Tem que ficar olhando essas armas do dia, mano. Tem que ficar esperto com elas. É, são dois trabalhos aqui. Ei, aqui eu estou falando. Se tiver alguém aí nas quebradas de Firestone, gostaria muito que dessem uma olhada na estação Veicular. Ela fica ao sul da cidade, mas está desativada há vários meses. O lugar parou de funcionar depois que o Nove Dedos, o Sled e todos aqueles bandidos aparecendo. Vamos pegar. Bora. Tem a outra também. Oh, quando vocês falam, o som de vocês aparece ali no jogo. Não tá duplicado, né? Você tem que mudar a voz. Entrando nas opções lá e muda a voz. Ah, eu não mutei isso não, mano. Vai lá nas opções, áudio e... Diminui o volume inteiro da voz. A do Paulo estava duplicando também quando a gente começou. É. Peguei só a primeira, viu? A outra está difícil, então... Vamos primeiro nessa. Vambora, vambora. Vambora. Finalizar essa daí. Agora com o Thunder. Thunder Hummer. Você vai lá na frente já, meu. Já está pegando fogo. Olha lá, olha lá, olha lá. Pegou fogo. Eu acho que a gente vai pegar o carro. Provavelmente vai mandar a gente pra outro lugar lá. Então. Aqui. Então. Para rodar. Então. Quer apertar alguma coisa aí? Ô, cachorro. Você vai parar daqui, ó. Você aperta aqui. Vamos botar para rodar. Estação Veicular 01. Só que aqui só tem a opção de sair. Tem page up, page down rolar. Deixa eu ver. Page up, page down. Ué. Dá para fazer o quê aqui? Dar um deploy? Talvez? Que cuidado de foda. Aqui é o Scooter falando. Se tiver alguém... Ah, tá. Page up, page down. É que você rola a página ali. É. Aqui é o Scooter falando. Se tiver alguém aí nas quebradas de Firestone. Gostaria muito de que dessem uma olhada na Estação Veicular. Ela fica ao sul da... É a mesma coisa que você leu, né, Paulo? Ah. Ah, estamos dando uma olhada na Estação Veicular. E aí? E aí? Não sei como dar um deploy. É esse post aqui mesmo, mano. Ó, Estação Veicular Encontrada. A gente já encontrou, mano. Só que a missão bugou. É, o meu tá dizendo que não tá encontrada. Então, mano, mas... Ah, então. Justamente. É aqui. Trabalho. Vamos botar para rodar exatamente. A quest é essa. Como assim, jogo? Ah, tá aqui. Ah, é aqui mesmo. Oxe. É, ó. Ah, não, 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 não. Ó. É, dá pra marcar no mapa alguma coisa? M. Ah, peraí. Tem umas paradas ali que você tá falando? Peraí. É. Tem uma estrela. O que mais que você viu? É os volante, tá vendo? Tem um lá embaixo com um ponto de interrogação. Volante, mano? É, tipo, parece um volante. É uma rodinha com três bagulhete dentro. É que eu não consigo marcar. Não dá pra marcar, né? Objetivo. Não dá pra marcar. Tem um que tá com um desconhecido. Se você tirar todos um, ele vai estar com um ponto de interrogação. Mas não deve ser, porque tá marcando aqui, né? Tem, tá marcando aqui, hein? Hum... Dificuldade foda. Foda. Dificuldade foda. Essa foi boa. Compensa sempre... Será que é o nível? Porque eu tô nível 6, e vocês? Pode ser. Eu tô nível 6 também. Será que tem que aumentar de nível? Ele tá falando que é 7. Ele tá falando que é 7. Ele tá falando que é nível 7. Então, vamos sumpar esse nível aqui, mano. Vamos matar. Vamos matar esses caras que tem aqui, ó. Aí perto aí mesmo. Isso mesmo. Vou morrer. Ah, foi o tempo que a gente morrer. Nossa, o cara caiu em cima de mim. Ah, caiu na minha granada. O cara caiu na minha granada. Que idiota. Vamos lá, galera. Vamos lutar isso aí. O que era? Pera aí, mano. Deixa o bagulho aí, mano. Se não me engano, essa vila aqui é nível mais alto também, né? Olha o cara ali, vacilando. Onde? Nossa, é nível 11, mano. É nível 11. E aí? Mano, a Sniper tá arrancando 5 dele. Tô arrancando 2. 3. É, o meu tá. Mas tem o outro maluco. Ixi. A gente vai morrer, hein? A gente vai morrer. Ixi, pera aí. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. O meu crítico, eu tá dando 3. Nossa, eu morri sangrando, velho. Tipo, eu fiquei ali de boa, depois eu sangrei e morri. Eu morri também. Vou segurar aí. Respaul. Que legal. Não dá não. Eu dei respawn, velho. Não dá não. Ah, entendi. Valeu, mano. Vou dar uma olhada. O maluco tá ali, mas ele já recuperou o shield, mano. Não vira essa daí. Não, ele pediu pra dar uma olhada em volta da estação, pra ver se não tem algum item pra pegar. Em volta. Certo. Peguei dinheiro aqui. É, dinheiro. A gente ganhou um XP, mas aqueles caras ali estão muito overpower, mano. Espera aí pra pegar um HP ali, rapidão. Tem um negócio aqui no chão. Granadas, granadas. Eu não tenho uma escola de médio, mas quando você derrubar, você vai ser feliz que eu estou aqui. Dê-me uma olhada se eu puder te ajudar. Então, não tem que pegar um carro e trazer aqui. Então, na verdade, essas estações, elas dão deploy nos carros, né, mano? Você vai lá, coloca deploy, o carro materializa aí. Puta. Fui aqui no final aqui, ó. Achei vários cachorros. Ah, vou matar os cachorros. Estão dando dois de XP, velho. É, o XP está perdendo. Toma, Thunder. Só se a gente voltar para aquele mapa que a gente estava antes, com o do nove dedos lá. Ah. É, o pó aqui não está. Pelo menos lá. O que é aquele painel trabalho? Tá. Eu acho que deve ser por causa do nível mesmo. A missão está, tipo, bloqueada pra gente. Então, mas tem um ali que está como desconhecido. É desconhecida porque a gente não foi, provável, né? É, então. Deve ser. Ó, ali tinha uns malucos ali na frente, ali. A gente enfrentou da outra vez. A gente podia ver se eles estão lá de frente, nem aqui não, né? Aí, aqui? Ele já liberou, já. É, ali já liberou. Ó, tem um carinha lá, ó. Dá pra gente matar ele lá. Vamos ganhar o XP dele, vai. Pronto, gente, pára. Ó, esses que estão vindo aqui, a gente ganha XP deles. É. Valeu. Droga. Nossa, já soltou um phase shift e não deu tempo. É. Mas lá dentro o negócio é tem. Deixa a munição aí, mano. Deixa a munição aí, meu. Pra cá. Deixa o quê? Não quero nada. Deixa a munição aí, mano. Tá acabando a munição. Tá só na faquinha, hein. Tem uns cachorro aqui. Eita, cachorro nível 9, hein. Nível 9. Ah, não. Vai, vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vixi. Pegou fogo, pegou fogo, pegou fogo. Morreu. Cheio de raio. Nossa senhora. Dinheiro, dinheiro. Deixa a munição aí. Olha, é o que eu tô precisando aí, gente. Obrigado pela munição aí. Valeu, hein. Obrigado, hein. Essa é a munição de pistola. Você usa pistola, gente? Tem mais cachorro ali. Não, pistola não. Eu tô pegando só de pistola. Nossa, nível 10 esse aqui, hein. Pegou fogo. Como é que é o nome deles? Kogo Abut. Pegou fogo, pegou fogo. Já era. A gente vira dando cachorro como se fosse um bosta. Oh. Outro cachorro aqui, ó. Pegou fogo. 120. Eita. Mano, Eddie, pega o HP aí. Pega o HP aí, mano. Peguei, peguei, peguei. Deu nada de HP aí, mano. Horrível. Nossa, crítico, 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 crítico. Não, ele vai enchendo. Ele vai enchendo. Não, deu nada, não. Já acabou de encher, já. Não deu nada mesmo. É, dá pouquinho, dá pouquinho mesmo. HP é bem pouquinho. É, minha pistola tá acabando munição. É normal pra viver se tem outra estação. É, mano, eu acho que o Paulo... Deixa eu ver se tem tira aí, mano. Deixa eu ver se tem tira aí, mano. Tem uns tiros aqui na frente. Pega aí, mano, Eddie. Deixa eu pegar uma granadinha aqui que... Puta, nenhum serve, hein, mano. Eu usei a minha ali. É, esses aí também não serve pra mim, não. Eu vou guardar porque eu vou precisar da arma que eu vou liberar, né. É um rifle de combate. Tem um ponto de exclamação aqui. Dinheiro. Aqui, dinheiro. Tem mais dinheiro aqui embaixo. Tá aqui, tem várias caixas aqui, ó. Ó, onde o 1313 tá. Sim. Dinheiro. 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 Aqui só tem dinheiro. Andy. Oi. Oi. Ah, não tem. Esquece. Sei lá, vambora. Vai, 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 vai. Vai dar certo, vai dar certo. Já foi pior, já. Eu tinha cuidado. Deixa eu ver aqui no mapa. Ó, cachorro. É, o ponto é... Opa. Achorro nível 4. Deu um pouquinho aí. Opa. Nossa. Opa. Opa, só os dólares que eu tô recebendo em dólar, mano. Cê é louco. Aê, finalmente com as municípios. Ô, pegou, porra. Caramba, cara. Pega ali, pega ali. Pega ali na frente, pega ali na frente. Peguei, 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 peguei. O que? Você gostou disso? Vai só na faquinha agora. Ah! Então, ó. Todo mundo, abre. É, a gente tá indo na direção. Tá vendo que tem uma estrada? É, é onde a gente precisa do carro pra passar ali, mano. A gente vai passar aí rasgando aí. Spoiler? Não, não é spoiler. Eu imaginei isso agora. Eu não lembro. Ah, mas faz sentido mesmo. É, então. Vai ter que subir o nível, não tem jeito. Só que pra subir o nível aqui tá outro. Raihard. Ah, nas costas, nas costas. Ah, nas costas, 3-3. Ah, esses são uns frotinhos. Tá na faxa, primo. Passei ele a lambida aqui, ó. Opa, é atrás de você, mano, Andy. Oh, não, não. Passei a lambida aqui nele. Passei a lambida. Aí. Que munição é essa aqui? Essa é de pistola, não é? Pereta. Ah, é. É ela mesmo que eu quero. Tem um aqui, ó. Um, dois, dois. Qual a história do jogo? Mano, a história do jogo... Eu não sei porque eu nunca terminei. É que na verdade a gente começou esse gameplay pelo online. E ele não rolou a história no começo, mano. Ele não mostrou. No começo ele mostra o cara dirigindo, né? O ônibus. Opa, 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 opa. Sai daí, sai daí, sai daí. Tem uma metralhadora ali, ó. Amirando em você. Ela mesmo que eu vi. Então, começamos num ônibus. A gente começa num ônibus, o cara contando do lugar todo. E aí ele, tipo, apresenta os personagens, os quatro. Que é o grandão, o que o Andy tá, o que o Pancada tá e o que eu tô. Aí só falta um que é o grandão mesmo. E... O que é? Completou alguma coisa aqui pro tiozinho? É, tem coisa... tem reward pra pegar com ele aqui, ó. É, tem mais missão com ele. Nível 7 agora. Aí, aí, então a gente tava voltando às missão dele. Então talvez não era nem pra gente ir lá ainda. As de interrogação, nível 7 e nível 9 aqui, ó. Tem que ver agora qual que fica como padrão aí. Qual a missão que fica como principal, né? É, tá. Vamos voltar pra rodar as sementes... Aí tem as missões. Ah, tá, aqui, ó. É, 7, 7 e 9. Essa de 7 é as sementes do futuro. Não, essa de 9, né? A de 7 é a honra e a perna de TK. TK barra, né? TK barra, mate, o Scar, um Scar e prótese recuperada 1. O Scar não é o... os cachorros? Acho que deve ser... Hum, não tenho certeza. Mas assim, a honra e a perna de TK. A gente pode tentar fazer essa daí primeiro, né? Vamos lá. É aqui, ó. Até que um Skag... Ah, é um Skag, é um cachorro mesmo, ó. Chamado Scar, arrancou a minha perna fora. 13 e 13 já deixou ela como principal aqui. Vamos lá. Bora. Alright, see you soon! É bom que a gente sobe o nível aqui, então. É... É... O cachorro é Skag, o que a gente tá procurando é Scar. Então, é o cachorro chamado... É um Skag chamado Scar. Ah, então deve ser o grande. É, o cachorro que comeu a perna de TK. Opa, esse aqui não é cachorro. Esse aqui é o Andy. Opa! Foi no susto. Ó, Andy, munição de metralhadora aí. Valeu. Valeu. Essa metralhadora eu uso também, tá? Ah, beleza. Mas a minha tá cheia. Mas a minha tá cheia. Eu tô usando a Beretta só agora. É que eu só tô com uma arma. A outra tem que liberar. Caraca, só tô com uma arma só, mano. É, porque eu vendi tudo pra poder comprar essa de nível 7. Eu vendi a espada pra comprar escudo. É... Pô lá, galera. Vamos viajar. Um, dois, três... Três, dois, um e já era. A gente pode atingir o 7 aqui e já era. Tá louco. Ó, o Mano Picklewood falou. A história é que eles são caçadores do Vault, que é uma... Que é algo extremamente valioso, mas dizem que é um mito. Eita, né? A áudio diário de um bandido. Por que estão aqui? Por que estão aqui? Painel de trabalho de Firestone. Encontre mais dois áudios diários de Skagulli. 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 Beleza. Olha, vai falar. Por que estão aqui? Só falou isso. Ok. Tá. É aqui pra baixo, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá que eu vou ficar de sniper aqui, ó. Show. Jogar por aqui mesmo? Você jogar por aqui mesmo. Um deu a volta aí pra querer subir. Opa. Opa. Thunder. Thunder. Opa. Pacada. Final. Não. Não. Não deu certo. Opa. Aumentei de nível. Aumentei de nível. Aumentei de nível. Opa. Opa. Pegue aí, mané. Opa. Tira animoãn. Clack. Ainda bem que tira só o shield, né? Não. Tira. Você não sabe o que a gente atirou quando você caiu. Olha ele ali, tem um Skag gigante ali. Opa, tem uma galinha de Skag aqui, olha. Olha aí o 3-3. É, eu vi. Nossa. Calma aí, gente. Essa gosma atirou... Mano do céu, peraí. A gosma atira muito. Ah, eu tô sendo perseguido por aqui. Nossa, meu HP. Nossa, velho. Nossa, acabou a minha munição. Tava aqui. Aí. Caraca, mano, o bicho deu um tapa, arregaçou, mano. Você precisa de munição aí, ó. Eu preciso de pistola. É ali, ó, Paulo. Onde? Mano, tá na ponta. Falta pouco pra subir de nível. Caraca, mano. Mano, esse lag tá me irritando, velho. Ô, tem negócio aqui, ó. Tem negócio aqui, ó. Pra pegar, dar a loot. Ah, mano, que lag chato. Que capitão de life aqui, ó. Que capitão de life, ó. O Paulo, acho que precisa mais. Eu acabei de usar um item que eu comprei aqui de life. Bora. É nessa subida aqui, não é? Essa parada A gente tem que dar uma volta por lá mesmo Nossa, e aqui? Pra atirar ali em cima? Eu acho que eu tô sofrendo mais com lag Porque o servidor é meu, né, velho? Deve ser Exatamente, o servidor é seu, você tá streamando Então tá puxando mais Mas provavelmente se fosse comigo o lag teria pior Então, porque vocês dois tem 100 MB de internet Eu tenho 50, né? É verdade, hein? Pega lá, mano Andy Valeu É pistola, eu peguei essa de pistola É que eu tô com a pistolinha, peguei a pistolinha naquele loot lá Já que eu tava com uma arma só Ah, tá, 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 tá A gente pegou o caminho errado Cássaro, bora Não é por aí É, percebemos, mano Danilo Valeu Quando vocês matarem o Scar Pergunta quem matou o Mufasa Ah, caramba Mano, tá me irritando É aqui? Não, é lá do outro lado Tô vendo ali a ladeira Pelo menos pelo que parece Ó, Andy Pô, valeu Ó, bicho aí na frente Opa Caraca O bicho veio longe, hein Aí fora pra recuperar minha shield Aê, nível evoluído Ó, a música Ah, que louco, mano Bem louco essa música, hein Red Dead? Red Dead? Red Dead Vou pegar uma dessa aqui só É isso Muito louco esse jogo, hein, mano Sério, ó Muito louco O jogo cooperativo é da hora, né, velho Mano, anda Olha, que saco Olha Oh, tem aqui, tem aqui Lute, lute aqui Mano, a gente vai ter que ver Quando a mão volta Pega lá, Paulo Tem tiro ali pra você Vai ter um túmulo aí E tem arma boa Ah, bacana, mano Vocês acharam arma aí nos túmulos? É, pegar uma pistola Tem uma caixa aqui EF repeater Ela tem 17 de dano A gente só abriu um cofre, olha, mano Que bandidão É não? Red Dead Uma pistola tem 17 de dano É boa, hein Boa A minha é 8 e bota fogo, então eu quero ela Ah, opa, opa Vai pro limbo, fio Passei ele a faca, mano Passei ele a faca Vai lá Toma aí, ó Passei passarinho, passei a faca Thunder, Thunder Opa Opa, nas costas aí Quase, queria tirar o meu shield Critical Critical, mada Tô quicando aqui as Pegar essa aqui, então Tá tudo cheio já, aqui, velho Agora é minha vez de pegar as metrelhadoras Vou até recarregar as minhas Ok Ah, isso aqui eu preciso Não, não Opa, isso aqui eu preciso Sniper Sniper Tem um loot aqui Tem um loot Ó, ó, ó quem tá precisando de HP Quem tá precisando de HP, ó Eu Ó, tem uma... Tem um escudo aqui Ah, vou pegar pra vender Ele melhora o meu Pô, a gente tá coçando já de upar aqui, hein, mano É, você tá em que nível? 6? Eu tô em nível 7 já Eu upei, eu upei Não, eu tô 7 Eu também Pô, é eu... Então eu preciso upar Pô, é o pássaro mesmo? Eu tô matando os pássaros Eu tô nem vendo Nossa Pula Pula Boa Aí, ó, upei com os pássaros Boa Dá XP bom os pássaros, velho Dá Só não dá loot É Deu um lootzinho aqui sim, ó Aqui, ó Caiu aqui umas arminhas aqui As munições É, eu tenho até umas fitas Mano, dá pra fazer o set do Remobras já, mano E aí, qual que é a ideia? Cadê o bicho? Leque de comando é uma coisa muito chata, velho Dá pra aproveitar que vocês vão jogar os dois? Pretendemos, mano Pretendemos jogar os dois, mano Sim Mas no começo, pretendemos, porque isso aqui vale a pena, mano Demais Ó, tem um Skag Pidora ali É Ô, prego, volta aqui, volta aqui, ó Tem um loot aqui, ó E é pra lá E é pra lá que a gente tem que ir Achei o bagulho, ó Da quest, ó Aê O segundo raio Aê, mano Dinheiro, dinheiro, dinheiro Tinha os mano dormindo aqui, ó Pegaram eles dormindo, mano Como assim, velho? Essa é a quest que você pega com... Mano, Danilo, se for com o Char no mesmo nível, velho, é tranquilo Tenho ele na Steam Só se... O problema é se você vem totalmente upado, aí não rola É, aí não rola Aí não rola mesmo, não Porque senão você vai matar todo mundo e nós vamos só assistir É, aí perde a graça do jogo Queima, queima Ai, meu Deus Acabou minha munição Vai lá, passarinho Cuida deles Boa Ah, velho, eu não consegui escapar disso Como assim? Ah, tá cheio aqui, hein Tá cheio aqui, hein É, eu tô com munição de piscola Tô só com sniper Tô mesmo Mas... Ah... 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 Isso é... Não vai ser tão difícil Mas você... Você vai tomar a sua bolinha, não Essa bolinha, vai muito... Muito, muito HP Muito escudo Hum... Ufa Mano, minha munição de pistola Deixa pra mim, por favor Não tem nada Tem aqui no meio, ó Pega aí Pega aí, pega aí. Nas costas, nas costas, nas costas. Pronto. Que boa. Eu inicio um novo. Ah, beleza, mano. Se quiser colar, fechou. Só DD aí, mano. Tenta voltar. Mais ou menos que eu trouxe um jogo desse. É mesmo, né? Agora a gente tá com XP. Vamos só finalizar essa quest aqui. A gente volta na parada do carro. Até porque essa daqui também é nível 7, mano. Tá, mas peraí. A gente tem que avançar. E os cachorro aqui não parou. Aqui em cima tem manição de Beretto, 1313. É. Não, eu já peguei bastante. Então, fechou. Ó, tem vida aqui, ó. Tem life aqui em cima, mano. É isso que eu quero. Tá peitando os bichos aí? Ah, peraí. Ah, eu tô no lugar errado. Por isso que eu estranhei. É ali em cima. O que é isso? Ah, eu quero. Mil de XP? MinD, papai. MinD. Caraca. Eita, nois. Ó, o loot aqui, ó. Loot, loot, loot. Ah, metrolhadora. Merda. Metrolhadora, shot, gato. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Agora eu já posso usar o meu riffão aqui. Boa. Achei ele. Ó o tamanho do bicho. Ó o tamanho do monstro. Nossa, mano. Já deixei ele pegando fogo. Vai pra trás atirando, que nem doido, velho. Vou colocar uma granadinha aqui e ver se... Ah, eu caí. Eu caí lá embaixo. Tá quase. Tá quase, tá quase. Agora vou ver o que tá vivo. Não, eu não. Sai fora. Não fui eu. Foi o homem de um verso só. Foi eu sim, foi eu sim. E eu gostei muito. Caramba. Olha isso aqui. O que vão fazer comigo? O pé. Pega isso aí, mano. É o pé. É o pé. Ficou o pé do cara. O pé tava literalmente com o bicho mesmo. Ai, caramba. Ai, caramba. Munição 12. Precisa agora de munição de metrânca. Olha, essa metrânca é louca, hein. Essa metrânca é louca, hein. Tem uma privada aqui. Deixa eu pegar a grana aqui. Ah, socorro! Não vou pegar boa na privada, não. Oh, oh, tô aqui. Toma. Eu quero munição de pistola. Eu tô sem. Opa, opa, opa. Tá pistolinha? Oh, 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 opa. Tá pistolinha, então? Cê tá pistolinha? Oh. Tem um metralhador aqui. Onde tá vindo esse bicho, mano? Aqui, aqui, ó. Opa, pai. Cadê ele, Funtz? Tá cheio aqui, mano. Tá aqui me matando aqui, ó. Level up. Aí, achei mais um item aqui. Passa a faca, passa a faca. Aí. Aí. Peguei uma parada aqui. Deixa eu ver uma coisa. Tava com um mundo de HP, mano. Ó, tem uma metralhadora e uma pistola aqui. Quem quiser. Preciso de metralhadora. Metralhadora e uma pistola. Metralhadora nível 4 e pistola nível 4. Pera aí, rapidão. Ah, não. Mas o dano dela aí não me ajuda, hein. Eu prefiro elemental. Tem elemental aí. Vai ver? Não tem. Eu também fui procurar elemental. Não tinha. Não, não é elemental. Ela é... Tira de pistola, irmão! Ela é até forte, mas... Ela é forte, mas... Olha só. Aqui, 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 ó. Várias. Só de metralhadora. Aí sim. É de rifle, quer dizer. Não é metralhadora? A pistola é mais fraca que a minha. Eu vou pegar ela aqui pra vender. Quem quiser pegar a pistola aí, ó. Eu vou pegar a pistola, então. Peguei. Descendo. Fechamos essa daqui, né. Vamos lá. Vamos entregar. Vamos lá agora. Corre, Forrest. Corre. Corre, Forrest. Corre. O cara tá correndo muito aqui, hein. Tem cachorro aqui. Mais ou menos quantas horas a gente fazer um jogo desse aqui? Umas trinta, quarenta. Ah, então vai demorar pra gente jogar o dois, então? Vai. Ah, tá. Fazer isso do jeito que a gente tá jogando. Que a gente tá explorando bastante. Aham. Ou. Como ousa. É a facada, né. É a facada e facada e vai morrer na facada. Dinheiro. Pistola, pistola. Ok, vambora, vai. Bora. Vamos lá, vamos lá. Agora a gente vai tentar voltar na parada do carro lá, mano. É. Ah, filha da mãe. Tão pegando um range de jeito, mano. Ah, tá vindo um azar, mas eu tô pegando, né. Vou vender essas fitas lá. Errada. Tá certo, mano. Eu já aumentar aqui uns bagulho? Pera aí. Eu aumentei também o meu ali. Eu vou tentar focar em um pra aumentar logo. No máximo. Ah, eu vou focar nesse aqui de elemental, velho. Ele dá mais chances de dano elemental ou deixar elemental. Não. Não é soldado 76. Não é soldado 76. Chega. Hmm. 1900. Pécil aqui. Tem uma shield. Tem uma shield. Shield diferente. Opa, primeiro de tudo deixa eu equipar senão eu vou acabar fazendo besteira. Ah, mano, vou pegar essa shield aqui. Paguei quase 2 mil na shield, mas fazer o que? Que coisa maior! Puta! Quetta quené. Tá Zahlen! Eu tenho todos os específicos! Nossa, encha agora a shield. Olha que beleza! De 50 foi pra quanto? 141. Ah! Sim Aí, preciso arrumar aqui Não tenho pontos Deixa eu ver Honra da perna de TK, só entregar essa quest Pegue, personagem Tá, vamos lá entregar então Competências, legal Vamos lá Bora Vamos A gente pega um carro agora Rolling around at the speed of sound There are places to go, gotta follow my rainbow Certo, certo, certo Certo, olha os cachorrinhos aqui Na faca, na faca Nossa, nem tão dando mais Nem tão dando mais XP Teve um ali que deu hora pra mim Apareceu alguma coisa ali Pelo menos Vamos lá Bora Run, run, run Não tá aparecendo mais XP Vou usar o medic agora É retaguarda, galera Tá, já Tá rolando, mano Nesse jogo tem umas conquistas que te dão muito XP Caraca, mano, da hora É tipo umas subquest, né? Né, mano? Mano, mano, pico hoje Acho que eu já vi essas subclasses já, mano A gente vai ganhar uma 12 Não, peraí É isso mesmo, né? Experiência em uma 12 Agora tem a semente do futuro Mas essa aqui é nível 9 Vamos voltar na parada do carro lá Pra ver se tá livre Ela já tá, essa semente do futuro É, a gente ganhou uma 12 Ô, 34 dano dela, hein Vezes 9 Interessante essa 12 aí Interessante Interessante É? Interessante Vamos lá de novo Vai tentar o carro lá de novo? É, tem que marcar a missão É, tem que marcar a missão É, tem que marcar a missão Não, já tá na missão Não, já tá na missão Vamos voltar pra rodar Então é pra cá, ó Ó o cachorro Ó o presunto Ó o presunto Ah, serraca Opa Tem um helinho aqui Tem um helinho aqui Corre pra água Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêô Agora sim, pô Será até conquista aqui, ó É claro que a estação veicular não está funcionando direito Meus relatórios de diagnóstico indicam que está faltando o módulo Digistruct Sem isso, aquela estação... Ah, entendi, mano Bacana Nela, aquela estação não serve de nada Tenho certeza que isso é coisa daquele maldito Bonniehead e sua gangue Eles têm um acampamento no fim da estrada Vem próximo a Firestone Aposto que aqueles desgraçados pegaram o módulo Recupere a peça e reinstale na estação Ok, vou ter que pegar a peça aí, para cá Bora lá, bora lá Vamos aqui Tá E do outro lado Bora Peraí, peraí, peraí Mano, o Pico hoje falou que tem algumas coisas que a gente faz Tipo, fizer aqui o Stray, aqui nos monstros Vou te fazer 360 no alto, aqui a gente ganha XP Vai ter que matar vários monstros rapidão, assim, de uma vez E aí, cadê agora? Ali ele Valeu, vindo agora Nossa, meu escudo já foi para o saco Como é que faz esse cara da faca aqui? Não pode deixar ele... Ele está na facada dentro de você, não Opa Ele estava com a granada, hein? É, ele é suicida Vamos esconder um pouco aqui, porque eu preciso recuperar minha shield, mano Eu também E aí Ah Onde você está, Andy? Estou aqui na ponte Aqui atrás Ah, que maluco? A gente não tira café desse cara, mano? Como assim? Não Fugilista 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 está embaçado Ixi, não vai rolar esse cara aí, não, velho Nossa, ainda cair perto de um Skag aqui, de nível alto também Sai fora aqui, peraí Fugilista Viste carregando Nossa, estão longe, hein? Tô vendo a pontinha de vocês Que que é isso? Tá bem, ó Onde vem esse Skag, velho? Aqui de trás Não vou conseguir. Acabou minha bala. Não deu. Que droga. Tô esquecendo de usar a torreta, gente. Tô usando o granado. Tô usando tudo aqui, mano. Esses granados não usam pra matar, não. Bicho dá muito dano. O pior é que eu tava fazendo bastante dano dele com o headshot. É então, mas ele recupera mais rápido do que a gente consegue matar. Nossa, muito... Ele acaba com o meu shield. Deixa eu dar a volta aqui de novo. Pra ir junto com o Mano Angel aqui também. Um loot aqui, mano. Deixa eu perder. Opa, caraca, mano. O que você tá fazendo aí, mano? Aaaaah! Vou pegar o meu guarda. Aaaaaah! Aaaaah! Aaaaah! Pega os itens de cor aqui. Pega os itens aí de cor aqui. Nossa, o end tá... Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Só dei a volta. É, só não esqueça que tipo, é RPG, mas é FPS, mas é RPG. Não adianta só sair atirando, não. Eu tenho estratégia, mano. Essa SMG é level 1? Cara, deixa eu ver que nível que é essa daqui que você falou. Eu acho que é. Thunder vs 1, é isso que você tá falando? O cara tá me mandando do Uragan, não toma dano. Tava mesmo, mano. Eu taquei aqui, começa a dar um perigo. O meu Thunder, ele arregaça a shield desses caras, mano. Boa. Ó, um tá quase morrendo ali. Tô aqui chamando a atenção deles, ver se eles... Boa. Fazer eles a... Pera aí, vou usar a torreta. Pronto, finalmente, vamos fazer o bagulho certo. Coloquei a torreta, a torreta ali. Ótimo, usa aí, mano. Você é a nossa proteção, você é o tanker da PT, mano. Ai, caraca, eles tão vindo pra cima de mim. Acabou a arma. Pera aí, acabou a munição. Aí, lascou pro meu lado. Aí, lascou pro meu lado. Deixa eu me afastar aqui um pouquinho. Putz, acabou a torreta. Pera, ele... Um foi. Aê! Um foi, né? Foi. Caraca, tomei muito dano agora, velho. Faz o seguinte. Tem munição. Eu tô recuperando o meu esquema aqui. Foi o outro. Aí, boa. Foi? Faltando quem? Droga. Tem mais um, mano. Tem escudo infinito. Se eu levantar, ele vem atirando em mim, mano. Cadê você? Ah, mano. Mentira do caramba. Já recuperou o escudo, filha da mãe. Operou inteiro, já. Caraca, você levanta, ele dá um dano do caramba, já, mano. Ah, pera. Nossa senhora, já me arrebentou. Eles não têm requerimento de level, então ela é... Eita, não é isso? Pera aí, calma aí. Vai dar. Ele vai me matar. Pra salvar o mano Paulo Henrique ali, mas não vai dar, não. É, acho que foi muito... Seja o pote, mano. Rolou, 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 rolou. Vamos fazer uma estratégia aqui contra esse mano aqui, ó. Vamos chamar a atenção dele pra cá. Aqui, ó. Mete bala nesse vacilão aí, vai. Tô com uma bala. Aí, um passarinho aqui, então. Aí, ó, pronto. Tá bom. Tem uma, tem uma, tem uma. Vai lá, mano, Henrique. Arrebenta aqui, ó. Ele tá me vendo. Onde tem um cara que vai para o lado e para o outro aqui, ó. Agora, eu vou pegar o loot ali. Tem uma, tem uma. Desculpa a munição. Tem uma. Tem uma. Tem uma. Tem que pegar o loot ali. Malaha. Doga. Tá bom, é que o cara tá atirando em mim, o cara que tá atirando em mim, é isso, é isso, é peraí, eu esqueci qual que manda a granada, para, 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 sai, tô aqui do seu lado já, onde é, qual que lança a granada, granada é o G, obrigado, ah mano, alguém me recupera, tô com a torreta, sim, sai daí mano Andy, eu tô com a torreta, coloca ela aí na frente, vamos arregaçar ele, Vai, 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 não, você colocou ela muito para lá, não, tá pegando ele, tá pegando, a granada, não, eu sei, mas ela, se você coloca para cá, ela protege a gente, além de a gente atacar ele, nossa, onde galera, isso aí não é desse jeito não, poxa, pegar o mano Andy, eu vou morrer aqui, vamos tentar, Ele não tá, ele não tá me focando, tá focando em mim, opa, opa, consegui dar um dano, tá, que ficou, por nós, a torreta tá quase enchendo de novo, hein mano, ai, tá aí aqui galera, Teseado de novo para jogar agora, a86 Jones, não tem GUYS, não temuuu, LED tirar um dano já tô com o prefersão, os送 профilas do atacado, tipo 1,2,4, przedpomina, alcançada, 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 alcança, alcançada, 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 alcança, alcançada, alcança, alcançada, alcançada. Talvez eu não tenha um curso de escola de menino, mas quando você derrubar, você será feliz que eu estou aqui. Cadê ele? Só me diga se você precisa de alguma coisa. Oh, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, todos, vejam-me no P&D. Sempre algo novo. Vamos lá em lugares convenientes. Ah, nem para ele pegar fogo, velho. Ah, que saco. Eu olhei o sangue dele e falei, mano, se ele pegar fogo... Ok, velho. Não é não? O bicho é bruto, hein? Ele não é requerimento de level, ficar nesse nível é inútil, pancada. O mano falou que ficar naquele nível ali é inútil. Mas a quest é dali, mano, isso que é bizarro, velho. Oh, caramba, vamos lá, mano. Que nível que é essa quest aí que a gente está fazendo? É nível 10, mano. A gente está no nível 8, velho. Dois níveis de diferença. E a gente quase passou ainda. Mas tipo assim, só ficou faltando um? Só, só ficou faltando ele. A gente tem uma quest de nível 7. É melhor a gente finalizar o nível 7. Mas se você quiser voltar lá nele... Falta ele. Se ele derrubar nos outros... Espera aí que eu estou comprando munição aqui. Estou colando lá com o Manu End também. Vamos ver. No caso, é bom pegar uma arma de nível maior de fogo. É verdade. Fogo dá dano em humano, né? Mais dano em humano. Sim. Tenta fazer outras quests. Sim, mano. A gente vai tentar finalizar só esse cara aqui e a gente vai para outro. vermelho. Opa! Espera aí, espera aí, espera aí. Vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. Os lutes estão tudo lá ainda. Vamos lá, Manu End. Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. Puta, ele encheu o sangue tudo. Ah, ele encheu tudo. Ele encheu tudo. Ele encheu mesmo. Ele encheu mesmo. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Vamos ver o que eu faço aqui. Quebrei o escudo dele. Quebramos. Quebramos o escudo dele. Vamos lá. Vai ter que esperar o meu que recarregar. Comprei uma pistola de fogo melhor. Hein? Comprei uma pistola de fogo melhor. Calma que você chegou ali tão rápido. Nossa, mano. Como é que vocês chegaram ali tão rápido? É ninja, né? Tá, de lado dos ninjas. Nossa, ele dá uns danos do caramba. Cuidado aí, Manu End. Ele fica na frente dele não, mano. Olha, mano. O bicho dá uma cutucada. Vai um HP do caramba. Toma critical, filha da mãe. Relaxa que aqui agora eu peguei no esquema. Peguei no esquema. Pancada, se você tiver com a minha live aberta, olha aí. Não, agora não dá pra olhar não. Eu tô aqui também. O negócio é confirmar um pouco de dano enquanto eu tô com o shield. O shield não tá, a gente se esconde. Os três fazendo isso, a gente deita em cinco filha da mãe. Deitou. Não, eu tô não. Deitou não, mas... Na hora que eu morri que ele deitou. Ou se você tivesse matado, você já ressuscitava. Ressuscitava. Meu Deus! Você vai subir? Obrigado, amigos. Mas de onde eu tô atirando ele? Olha aqui. Aí sim, hein, meu. Não dá pra ir aí, velho. Só se der a volta. Eu nasci aqui... Eu nasci aqui no acampamento, velho. É. Se você morrer e ninguém te recuperar. Então, eu nasci aqui no acampamento. Aí, tipo... Eu fiquei atirando nele no portão. Acho que aqui tem arma, hein? Acho não. Peraí, gente. Não, não. Isso não é arma, não. Tem uma pegada aqui, ó. Peguei o item da Quest. Beleza. O resto é dinheiro, gente. Peraí que eu tô chegando aí. Dinheiro tá indo pra você, né, Paulo? Sim. Pra ver se tinha alguma pegada de distância, tá ligado? Não. Tá suave. Não tem mais nada aqui. É, tem cara atirando aqui. Ah, não, mano. Pronto. Vamos subir aqui. Faz a nível 7, sim. A gente vai lá fazer ela agora, mano. Agora tá suave. Passar a nível 9, já. Tem um caminho aqui, mano. Tô no pico do life. Tem uma parada aqui, ó. Tem uns loot aqui, mano. Munição. Dinheiro aqui que vocês deixaram pra trás. Já pegaram tudo aí? Tem munição ali, ali. Pra trás ali. Aqui. Tem que nada. Tem a nada no caminho que eu vim pra cá. Não. Tô falando aqui em cima ali, na parte de cima ali. Ali atrás. Dinheiro aqui! Vem aqui, Paulo, subir aqui, essa é a arma que você tem, sobe aqui, mais grana, uma caixa aqui embaixo, mas não tem mais nada Sobe aqui, aí você acerta o pulo, porque eu errei, essa seguinte ali tem uma munição, mas não é das minhas armas, não sei se é das que você está usando Tá tudo cheio, essas pra mim As coisas aqui pra cima, eu acho Eu acho que aí já não tem mais nada, mano, já estou voltando aqui Ah, eu também estou voltando, não tem mais nada aqui não, afinal do que essas munição aí, oxe Tem inimigo aqui na minha cara aqui, ó, isso caiu aqui na minha cara Eu tinha deixado os HP aí no caminho, viu, vê se ainda está Ah, eu peguei aqui uma, estava precisando, oxe Vou logo dar respaw aqui, mano, por trás do murinho Não, o maluco pulou Quando vocês passaram, ele pulou Ó, os carinha que eu matei no caminho Boa Aí tem agora, dirigir, tá nível 10, não, pera Já geriu o veículo, já sentei Mas aqui, isso aqui é nível 7 Você tem que fazer outro, Paulo, dá deploy em outro Oi? Dá deploy em outro carro, dá pra você dar deploy em ele também? É, a quest é nível 10 Não, não, vamos fazer a de nível 7 lá, pô Então, por isso que eu estou falando Então o que, mano? Eu coloquei a nível 7 Não, tá certo Eu estou aqui em cima do carro Ah, tá, entendi Eu estou aqui em cima, ó Eu estou aqui em cima, com pancada Ele já está aqui, ele está na metralhadora Eu estou aqui, mano, enquanto eu dirijo Só passar por cima desse bicho agora Ah, porra Calma, mano, hein A gente roubou o Paulo ali quase Olha lá os loots ali, mano Ai, caramba, peraí Vamos ver onde é que é essa bodega Ah, tá, tá É, aí onde vocês foram Peraí, mas é pro lado de lá, né Tem que dar a volta lá, mano Opa, opa Tropecei nos bichos Opa, peraí, peraí Oh, foi mal, mano Carro difícil de controlar Nossa, porra, aí Sai Toma, isso aqui também Opa, opa, desculpe Ah, tá, agora entendi como controla É E aí, mano, é, gente Nossa Eu não acredito nisso O que vocês fizeram? Suicídio, pô Suicídio É, cara Olha, é pra cá Eu tacando bomba nos bichos É Eu me joguei do penhasco Não dá pra ir com o carro Não dá pra ir com o carro Não Não dá, tem que mudar de mapa É aqui onde eu tô Poxa, quem tá tirando de nóis? Toma Toma Vamos testar, mano Poxa Peraí, deixa eu te olhar aqui no lado aqui no lado aqui no lado Peraí, rapidão Nossa, que tiro lindo Carro O Paulo tá lá pra trás, velho Tá lá pra trás Que tiro lindo que eu dei agora Que tiro foi esse? A porra Eita Para, me sai pra cá Eu tô só atirando, a pancada que tá controlando Mara, me sai pra cá Calma, calma Tô só me divertindo aqui, mano Relaxa Aí, mano, Andy Gostou? Toma Cadê o 3x3? Tá ali, ó Aí não, mano Deixa eu sair de perto Porque vai que vocês me atropelaram Opa, tem dinheiro no chão Peraí Agora deixa eu sair daqui Você falou Uma zoeira aqui Deixa eu sair daqui, né Porque Eita Vocês quase atiraram em mim Foi mal aí, mano Mano, o Andy tá na maldade aqui Ai, cara Gente, eu vou ter que ficar mais um pouco aqui, meu E aí, minha noite me mata É, mano É, eu também Também Fazer essa peste, então, e Olha, ele é dei? Beleza Beleza Ó, lá vem os cachorro Toma tiro no rabo Agora tiro na cara Nossa, 2 de XP Como é que é? Ah, tá Agora mudou Agora é Sua metralhadora Essa aqui que eu tô Ah, eu também uso uma Só nos Drifts Araby com o carro É bem isso mesmo Só os Drifts suicida mesmo Os Drifts Araby Cadê ele? Deixa eu colocar aqui Meu Ah, toma aí Pistola aí Tem pistolinha Tem a granada Pistola tem uma aqui atrás de mim Beleza Quer parar? Piste doido Vambora 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 Tá na hora Vambora Vambora Tá, é aqui perto, ó Vocês estão embaixo Vocês estão embaixo dele? Assim, embaixo Vocês estão embaixo de uma... Isso, ele é aqui em cima Tem que dar a volta Tem que dar a volta em cima Desse bagulhete aí Tá Pra cá não Porque não tem caminho É aí, ó Não, não Outra lado Pra cá Beleza Beleza Vambora Não dá pra subir aí, né? Não Não Tem que dar a volta Ah Esses cachorros são abusados, né? Olha Oxi, 500 e pouco de XP Olha o hack, olha o hack, olha o hack Ah, meu senhor Vai abrir a boca, põe um tiro dentro da boca Morreu Pô 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 Pô, meu Não para de ver esses bichos Caraca Loot monstros, hein, mano Realmente Né? Eu tô pegando só as que eu tô usando, que é de metralhadora Ih, lá vem Olha os pássaros Acho que agora nem dá mais tanta experiência Oh Usei botão errado Vai atacar eles? Ele tá nem indo Ele tá nem indo Ah, deram o dinheiro, tá bom Ótimo Nossa Um plan Planou aqui Foi Eita Tão folgado Eita Deu um lagzão aqui pra mim Eita O jogo todo tá dando lag pra mim faz tempo Pra mim Não Tipo, pra mim aqui tá fluindo de boa Mas agora foi tipo Ele deu uma travadona mesmo Nossa Eita Eita E foi Boa É 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 Toda Caramba hein Arminha aqui aí É Tira Passou lotado Eita Nice Que 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 aconteceu aqui Debeu até outra tela, men Tava Fala pessoal, estamos em mais uma live aí, dessa vez a gente vai caçar demoninhos do Torchlight 2. Mano, eu fui dar um tiro no bicho, fechou o jogo e clicou no link, velho. Ué, não? Nossa, que brisa, mano. E já abriu tipo um link da minha live, porque o maninho mandou aqui uma pergunta lá e rolou uma notificação. Aqui eu vou desabilitar essa notificação do YouTube, mano. Vai ver que está atrapalhando já. Ok, pegou o audio 2. Pegou. Agora abriu a minha live da Twitch, não é para abrir, já tem aberto ela em outra telinha aqui. E aí? Tem que entregar agora. Nossa, olha os corpos. Mano, dá para pular? É perto de escudo. É só escudo. É, mano, já é a minha noite e meia. É, essa é a terceira live que eu faço hoje. Caraca, são liveiros aí, mano. Eu sou profissional das lives, mano. Você está maluco. Eu consegui fazer a gun lance lá, meu. No último. Aí sim. Nossa, 380 de água, né? 390, sei lá. É, por aí. E fiz o Teostra da campanha duas vezes ele solo. Eu vou pensar já fazer uns itenzinhos dele também. Aí sim, mano. Só que já começou hoje, né? Já está rolando o evento, né? Então, né? É. Eu acho que já, mano. Eu fiz um... Só amanhã, mano. Não vai ter jeito. Amanhã, amanhã eu tinha que fazer uma live dele. Ó, o robozinho falou que tem novos trabalhos lá. Vem, traveler. Novas missões estão disponíveis na Bounty Boa de Firestone. Você está louco por aqui. 1900 XP, que maravilha. Aí tem mais duas missões aqui que eu já vou deixar pega. Já pega tudo já, mano. É, deixa eu só ver aqui como é que está as missões. Olha, tem uma nível 13, uma nível 10, outra nível 10 e uma nível 9. Que é um cara atirando a gente. E abre esse cara que está fazendo aqui, mano. Pegando fogo. Está pegando fogo. Está pegando fogo. Pegando fogo, bicho. E aí? Onde que salva? Ele salva automático depois que a gente entrega. É, vamos finalizar essas lives agora aqui, gente. É, vamos finalizar essas lives. E aí, quando a gente continua o Borderlands? Ah, cara. Se vocês quiserem marcar um dia aí certinho para a gente jogar, joga. Domingo? Domingo? Domingo à noite? Pode ser. A tarde? Mais cedo, né? É que tipo assim, de tarde eu não garanto muito, porque a luz está de folga esse final de semana. A tarde que eu digo, 8 horas, não 10 e meia. É que geralmente 8 horas eu estou jantando. Não jante. Mas tudo verde. A gente pode marcar, a gente pode marcar. Pode marcar 8 horas, sem problema. Jantar não dá XP, pô. Quiquei na tua cabeça, Paulo. Hã? Sem problema. Quiquei na tua cabeça. Foi pular, caiu na cabeça e depois foi para o lado. Dá para quicar. Enfim. Beleza. Vamos finalizar essa live aqui. Eu estou em cima de você? Ah não, você está abaixado. Não, eu agachei. Estou em cima de você. Ae. Virou a festa agora? Agora eu também quero. Ah, vamos ficar agachado. Vamos finalizar a live por aqui, gente. Valeu a todo mundo aí que assistiu. Valeu aí galera que assistiu. Deixa o like, curta e compartilhe, espalha a palavra. Valeu pessoal. Vamos curtir lá minha página, fazer live lá todo dia. Paulo Henrique, sendo enryk1313channel. Aí sim. Eu também aqui vou encerrando. Beleza gente? Valeu aí. Muito obrigado. Valeu mano. Da hora esse jogo. Jogou aí mano. Tô louco mano. Legal que eu fiquei a live inteira com escrito embaixo. Vem evento do Dante. Esqueci de tirar. Beleza. É isso aí. Vamos lá, vamos que vamos. Até a próxima gente. Falou. É isso aí galera. Vou terminando aqui também. Valeu aí mano. Ibook do Snoopy. Mano Danilo Silva. Pessoal aí que tava no chat. Mano Pika Wood. Valeu pelas dicas. E nos vemos aí amanhã numa live de Monster Hunter pessoal. Falou. Tchau. 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 Tchau.